É uma alegria e um prazer estar com vocês mais uma vez. É uma alegria e um grande prazer estar com vocês. Só vou fazer tradução simultânea, estou brincando. Mas é muito interessante a gente poder trabalhar com duas línguas e tem muitos dados, muita informação técnica. Então eu vou procurar falar um pouco mais devagar. Se tiver problema com a parte técnica, daí a gente depois acerta como falar isso no inglês, tá bom? Eu queria tratar com vocês duas áreas que são muito importantes. São as áreas que estão relacionadas com a origem da vida e a origem do universo. Quando nós tratamos dessas duas áreas, são áreas que normalmente as pessoas têm bastante dificuldade. Porque muitas pessoas acham que essas duas áreas já estão totalmente estabelecidas. Ontem foi feita uma pergunta muito interessante a respeito da questão do Deus das lacunas. The God of the gaps. É aquela ideia que pelo fato de nós não conhecermos alguma coisa, a gente fala assim, ah, foi Deus. O que nós tratamos dentro do chamado criacionismo científico não é isso. É por nós conhecermos os processos naturais e por conhecermos as leis da natureza, nós podemos afirmar, não foi essa a causa. Deixa eu dar um exemplo para você perceber. Leis da natureza foram criadas pela natureza ou não? Claro que não. Porque para a natureza existir tem que ter as leis. Como é que a natureza iria criar? As leis que fazem com que ela exista. Percebe? Não faz sentido isso. Não, as leis da natureza foram criadas pela natureza. Claro que não. Mas é isso que é ensinado. Que as leis da natureza, natural laws, ou the laws of physics, as leis da física e tudo mais que o pessoal coloca, que isso aí havia sido criado pela natureza. Não faz sentido. Então nós precisamos aprender a começar a separar as coisas. Por que o criacionismo científico é uma teoria científica? Lembra? Ontem eu falei que existe o criacionismo científico, scientific creationism, tem o criacionismo religioso, religious creationism, e tem o criacionismo bíblico, biblical creationism. Tem três deles. O criacionismo científico, eu tenho alguns amigos que aceitam essa posição, defendem essa posição, e são ateus. Mas como é que um ateu vai defender o criacionismo? Porque a ciência só está interessada em saber se algo teria sido criado ou criada, ou se teria surgido espontaneamente. Só isso. A ciência não pode ir além disso. Foi criado ou surgiu espontaneamente? E é sobre isso que eu queria tratar com vocês hoje. Essas questões do universo e da vida. O universo foi criado ou ele surgiu espontaneamente? Vida foi criada ou ela surgiu espontaneamente? Como nós chegamos até aqui? Esse processo da vida, sei lá, desde o início da sua existência no planeta Terra até hoje. Então vamos ter essas duas partezinhas. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer, quebrar a palestra que é grande, em dois pedaços. A gente vai fazer primeiro a do universo, vamos tratar da questão do universo, depois vou tratar da questão da vida. Tá bem? Então vamos fazer dois momentos aí. Vamos lá. Quando nós falamos a respeito do universo, tem algumas coisas bem interessantes que eu gostaria de colocar para nós pensarmos. Então eu vou colocar bastante imagem. Ontem foi bastante teoria, hoje vai ser bastante prática. Ontem eu expliquei como fazer o bolo, hoje a gente vai fazer o bolo e comer o bolo. Tá bom? Então, é a parte que é mais legal, né? Esse negócio de ficar só cozinhando o frango o tempo todo, não resolve. Então, vamos falar do universo um pouquinho. O que vocês estão vendo aqui, eu mostrei essa imagem ontem, são as chamadas Três Marias. São três estrelinhas, fazem parte do cinturão de Orion. Essa é uma imagem que nós teríamos condição de ver daqui, da superfície do planeta Terra. Se nós pudéssemos tirar a atmosfera, ou seja, todo o ar que sai fora, apagarmos as luzes do planeta, fazer aquilo que ter, assim, ver aquilo que o telescópio Hubble, de Hubble, consegue ver. O que nós veríamos seria algo assim. Eu mostrei ontem. A diferença é fenomenal. Só para você ter uma noção, tem, nessa imagem aqui, tem aquela estrela lá em cima, Battlegues, tem uma estrelinha ali embaixo também, Wiggle, vocês estão vendo aqui. e aqui no meio tem as três estrelinhas, a Alnitak, a Nilean e a Mintak. Não sei se você percebeu, tem umas manchinhas aqui no meio, onde eu estou passando o mouse, tem uma outra manchinha grandona aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho a respeito dessas manchinhas. Aquela manchinha pequenininha, ali a M78, é uma nebulosa, tem muitos gases aí no universo. Outra ali embaixo, são duas, a M42 e a M43. Deixa eu falar um pouquinho a respeito, pegar a M78, que é um pouquinho mais conhecida, que é essa daqui. É uma região assim, muito grande no espaço, com muitos, muitos gases aquecidos. Isso aí, tem criado um pouco de problema, pelo seguinte, gás no espaço, aquecido é um problema sério. Por quê? A resposta é simples, a temperatura do espaço é muito baixa. Quão baixa a temperatura? Como a maior parte do pessoal que fala o português, a gente usa a escala Celsius, e não a Fahrenheit. Eu vou dar em Celsius. Temperatura no espaço é mais ou menos 270 graus abaixo de zero. A pergunta é, como é que esse gás ainda não esfriou? Interessante, não é? Quando a gente sabe fazer certas perguntas, a coisa fica muito legal. Como é que o negócio está quente ainda? Não, mas tem muita coisa aí que foi explosão de estrelas. É verdade. Isso é verdade. Mas se você pega um recipiente, você aquece lá no micro-ondas, hoje à noite está meio friozinho, você faz o seu chazinho lá em casa, põe a água lá no micro-ondas, ou põe no bule, seja lá, põe lá na sua canequinha, põe o chazinho, e de repente toca o telefone, você põe o chá em cima da pia, e vai atender o telefone, vai fazer o que precisa, e daí você fala, fala, daqui a pouco você volta, você até esqueceu do seu chá. Qual vai ser a temperatura do chá quando você voltar? Vai esfriar meio rápido, não é? Imagina se tivesse 270 abaixo de zero lá na cozinha. Eu tenho um picolé, literalmente, lá na cozinha, a hora que você voltasse. Então, existem algumas coisas que nós precisamos pensar a respeito do universo. Só mostrando um pouquinho, é que quando a gente olha uma imagem como essa, não dá para ver alguns detalhes, e o telescópio de Hubble nos ajuda. Deixa eu pegar essa pontinha aqui, isso aí é chamado Horse Nebula. Parece um cavalo, a cabeça de um cavalo, assim, de ponta cabeça, como se o cavalo tivesse capotado. Se você não está vendo, usa a imaginação. Porque tem gente que tem um pouco de dificuldade. Fala, não estou vendo, vai. Tenta um pouquinho, parece um cavalinho. Deixa eu pegar essa área aqui, que é essa partezinha onde eu estou passando o mouse, mostrar para você o que é isso. Aquele pedacinho ali, deixa eu ampliar. Dá uma olhadinha. Tá, então, o universo tem muitos gases, assim, que estão emitindo luz. Deixa eu mostrar um pouco disso para ficar mais fácil. Dá uma olhadinha. Olha aqui. Tem mais. Isso aqui é de uma explosão, de uma estrela, tá? Mais por aí, mais por aqui, mais para lá, aqui tem mais, do outro lado ali tem mais, aqui também tem mais, aqui também tem mais, lá para o outro lado tem mais, só que o que sobrou de uma outra explosão de uma estrela, aqui tem mais, também de uma explosãozinha aí, aqui tem mais, tem mais, tem mais, mais gases superaquecidos, mais gases superaquecidos, um pouquinho mais, ainda mais, ainda mais, muito mais. você fala, rapaz, tem para todo quanto é lugar, é verdade, tem um montão disso. A pergunta é, por que que não esfriou até agora? Talvez porque não tenha passado tanto tempo, né? O que que você acha? Faz sentido ou não? Imagina só, depois de 13,8 bilhões de anos, ainda ia ter gás aquecido no universo. Tá bom. Que física é essa? Isso daí não é a física que eu conheço. não faz sentido. Não é possível. As pessoas perguntam para mim, o que que você quer dizer com isso? Quero dizer para você que eu conheço física. É que a gente trabalha com isso. As coisas esfriam com o passar do tempo. Ah, mas se a temperatura fosse extremamente alta, independente, 13,8 bilhões de anos depois, era para ter picolé em todo lugar do universo. Mas encontramos gases superaquecidos. Não somente isso, quando nós tratamos de um aspecto que é muito importante, que é a formação de estrelas e coisas desse jeito. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho da quantidade de estrelas. Importante, nós temos uma noção. O que vocês estão vendo aí é a foto de uma galáxia. Mais especificamente, essa daí é a NGC 4414. Mais ou menos, uns 65 milhões de anos-luz. Eu vou dar a distância em quilômetros. e depois eu posso passar também para milhas. Um ano-luz equivale a mais ou menos 9,5 trilhões de quilômetros. Então, nós estamos falando de uma galáxia que está a 9,5 trilhões vezes 65 milhões. Isso a distância em quilômetros. Então, dá para ter uma ideia que o negócio é meio grande, não é tão pequenininho. E essa aqui é a vizinha. Está perto dali. Vizinha, sim. Mais ou menos perto. Mora no bairro. Então, para ter uma noção. Quando nós falamos de galáxias, igual uma galáxia, como você está vendo ali, quantas estrelinhas você acha que tem lá? Uma galáxia tem mais ou menos de 200... Pelo menos tem que ter uns 100 a 200 bilhões de estrelas para cima. Tem galáxias que tem algumas dezenas de trilhões de estrelas. Então, nós estamos falando de estruturas gigantescas. Quando nós falamos de estruturas, nós vamos começar um pouquinho do mais simples. Por exemplo, se eu lhe perguntasse quantas estrelas tem nos céus? Eu gosto de usar um exemplo e como muitos daqui pensam que tiveram oportunidade de viver um tempo lá no Brasil, eu quando dou essa palestra lá em São Paulo, é muito legal. Eu pergunto ao pessoal quantas estrelas tem nos céus? Rapaz, o povo lá da cidade de São Paulo diz assim, tem umas quatro, mais ou menos. Aquilo ali, ó. Quase você nem consegue ver. Se você olhar lá no fundinho, tem algumas lá, sabe? Porque é tanta poluição e tudo mais, não dá para ver muita coisa. Mas se a gente tirasse um pouquinho da poluição, iria aparecer um pouquinho mais de estrelas, tá? Você está vendo um pouquinho mais ali? Se a gente tirasse a poluição, apagássemos as luzes, seria ver um pouquinho mais de estrelinhas também. Se ia precisar ir lá para o sul de Minas, para o meio do estado de Goiás, ou se preferência, lá no meio da Amazônia, se quiser ir lá para Patagônia também. Tem um monte de lugar legal para a gente ver. Então, quando a gente olha o céu, a gente tem uma noção assim que tem poucas estrelas. Deixa eu procurar mostrar um pouquinho algumas coisas para ver se a gente pode mudar a nossa visão a respeito disso. interessante, né? Dá para imaginar que cada um pontinho de luz aí é uma estrela? Agora, uma pergunta muito interessante. Como é que será que a primeira estrela teria surgido? Vamos pensar no nosso sol. O sol é uma estrela. Qual o tamanho do nosso sol? Isso, é bem grande. Huge. Ele tem mais ou menos 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro. 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro. Sabe qual é a massa do sol em quilos? Por exemplo, você vai comprar alguma coisa lá, você vai comprar um negócio de 1 quilo que dá mais ou menos 2 pounds. 2 pounds. Você vai comprar um negocinho de 1 quilo. Qual seria a massa do sol em quilos? Quanto que seria uma tonelada? Uma tonelada seria 1 mil quilos. ou seja, o número 1 com mais 3 zeros depois. E mil toneladas? Seria o número 1 com 6 zeros depois. Sabe qual é a massa do sol? É o número 2 com mais 30 zeros depois. Calma que eu não terminei ainda. Tem um monte de zeros para colocar lá. Essa é a massa do nosso sol. E não é uma estrela grande, é uma estrela pequena. É uma estrela de quinta grandeza. A magnitude dela é 4,7. Um negocinho pequenininho. Tem estrelas muito maiores. Vamos imaginar como será que o sol teria se formado. Porque muito dos elementos químicos que o nosso sol possui, um deles é o elemento químico hidrogênio. Vamos pensar o seguinte. Vamos pegar hidrogênio e vamos soltar hidrogênio no espaço. Então você pega um potinho de hidrogênio e vai lá e solta o negócio no espaço. De repente, agora você tem hidrogênio solto no espaço. O que você acha que vai acontecer com hidrogênio? Os átomos vão procurar ficar pertinho dos outros e eles vão expandir. Estou falando de física. Física. Não estou falando de axômetro. Física. Física. O que acontece? No espaço, os gases... Ué, mas para formar mais estrelhas tem que... E agora? A gente tem um pequeno probleminha aí, né? Como será que a primeira estrelinha nasceu? Não só isso, e tudo isso. Percebe? As pessoas falam assim de uma forma muito interessante que as estrelas teriam surgido há mais ou menos cerca de uns 13,3, 13,5 bilhões de anos atrás. A pergunta é how? Como? Como que o negócio surgiu? Como que todo esse gás foi compactado numa estrela? Como é que de repente a estrela começou a brilhar? Porque tem um processo todo em cima disso. Então, quando nós olhamos o universo, a coisa não é tão, tão simples assim. Deixa eu dar mais algumas coisinhas para a gente pensar, porque essas estruturas todas, esse montão de estrelinhas que eu estou mostrando para vocês aí, elas fazem parte de estruturas maiores. Por exemplo, só que é uma galáxia, M51. Está vendo ali o meião, aquele meião lá que está bem clarinho? Ali tem centenas de bilhões de estrelas ali dentro. Você fala, nossa, mas quantas galáxias tem? Um monte. Tem uns, estão mais distantes. Essa aqui é a nossa vizinha, galáxia de Andrômeda. Você precisa ir para lá qualquer dia, super legal. Ela só está a dois e meio milhões de anos-luz de distância da gente. Isso significa dois e meio milhões de anos-luz multiplicado por nove e meio trilhões, isso daí dá 24.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 quilômetros, eu não errei o número de zeros. Mais ou menos isso. Só para fazer uma, eu tenho uma noção. Se nós conseguíssemos produzir uma espaçonave que viajasse à velocidade da luz, daria para dar seis voltas e meia volta da Terra em um segundo. Você imaginou? Dar seis voltas e meia volta da terra em um segundo, em outras palavras, você iria daqui até a cidade de Recife, lá em São Paulo, lá no Brasil, agora foi mal né, desculpa, o povo do Recife, me desculpem por favor, mas daqui indo até a cidade de Recife, lá no Pernambuco, tá, você vai e volta, sabe quantas vezes daria para fazer essa viagem de ida e volta em um segundo? 60 vezes, se nós pudéssemos viajar a essa velocidade, para sair daqui e chegar nessa galáxia ali, demoraria 2 milhões 540 mil anos, dá para ter uma noção do quão grande é o universo? O negócio é grande né, então nós não estamos tratando de uma coisinha pequenininha, ah, o negócio, puff, apareceu, como por passe de mágica, nós conhecemos as leis da física, nós conhecemos os processos naturais, então é importante a gente ter uma noção do que é o universo, para daí a gente falar da origem dele, quando eu falo de galáxias, dá uma olhadinha, tem mais galáxias aqui, tem mais galáxias ali, se olha para o outro lado tem mais galáxias, se olha para lá tem mais galáxias, se vira para lá tem mais galáxias, olha para o outro lado com o teu telescópio tem mais galáxias, se vira para cá tem mais galáxias, deixa eu só fazer um pequeno parênteses, tem gente que está querendo doidinho para comprar um telescópio para ver isso, e o pessoal fala assim, até uma lojinha que vende por aquele preço especial de 1,99, tem um telescópio lá, rapaz, você não vai ver nem cratera na lua com esse telescópio, se você quiser começar aqui dá para ver um pouquinho disso, dá para ver pequenininho lá no meio da telinha, tem uns telescópios celestrões espetaculares aí que você pode comprar, começa na faixa de uns 5 mil dólares, tem uns, são maravilhosos, mas você não vai ver nada grande desse tamanho. Vai ver bem pequenininho, porque o negócio é pequenininho, tá? Então para onde a gente olha, tem galáxias, tem tantas galáxias que a gente vê galáxia passando na frente de galáxia, é muito legal. Tem galáxias que estão interagindo com outras galáxias, tração gravitacional, massa de uma galáxia sendo levada para outra, tem galáxias que estão se destruindo, é muito interessante. Tem galáxias que estão colidindo, mais galáxias que estão interagindo gravitacionalmente. Tem outras, igual essas três, estão no finalzinho da vida, elas estão se matando literalmente. Acho que é PT, PMDB e PSDB, são as três que estão no estágio final da vida. Rapaz, cada coisa. Mais galáxias colidindo. Isso aqui é o que sobrou de uma colisão de galáxias. Entende? Para a gente olhar e você ver esse negócio. Olha só, essa foto espetacular, é uma galáxia que passou pelo meio da outra. Uma baita colisão de galáxias aí. Isso aqui é um exemplo que eu gosto de citar. Você vê a galáxia principal, tem uma aqui e tem uma outra ali atrás. Olha, um dos braços da galáxia, esse onde eu estou passando o mouse, dá uma olhadinha como ele está certinho, está vendo? Olha o outro aqui, como ele está detonado, esse lado. Nós sabemos a velocidade dessas duas galáxias e a distância entre elas. Sabemos também a velocidade de rotação. Se esse negócio tivesse bilhões de anos, esse outro braço já estaria detonado também. Ué, por que ele não está? Por que só um braço passou pela atração gravitacional da outra galáxia e o outro braço ainda não? Sendo que a gente conhece a rotação dessa galáxia. Se tem bilhões de anos, os dois braços já eram para ter passado por ali. Você fala, o que você está querendo dizer com isso? Que eu conheço física. A gente sabe que tem alguma coisa ali que não está batendo com a descrição que o pessoal está dando. Tem alguma coisa um pouquinho diferente. Colisão de galáxias. Olha só. Quando a gente olha então no universo, dá uma olhadinha o que a gente está vendo. Olha quantas galáxias só nessa imagem aqui. Tem uma aqui em cima. Não sei se você percebeu, tem uma outra aqui onde eu estou passando o mouse. Tem uma outra pequenininha ali. Tem mais duas aqui. Essa aqui, essa aqui. Tem uma outra pequenininha, quase não dá para ver, mas está ali também. Tem essa outra pequenininha aqui. Tem uma outra ali. Tem uma outra lá atrás. Tem essa outra grandona aqui no meio. Tem mais uma outra pequenininha nesse cantinho. Tem uma outra pequenininha ali naquele cantinho, quase não dá para ver. Tem uma outra ali em cima. Ou seja, tem um montão de galáxias. Só para mostrar um pouquinho. Lá no Hemisfério Sul tem uma região que a gente chama do escultor. Quando a gente trabalha com galáxias para saber posição no espaço, a gente vê certas... Parece que tem um desenho. As estrelinhas mostram um tipo de uma... Fazem um desenho. Isso aí parece um cara que está esculpindo alguma coisa. Daí ficou conhecido como escultor. Fica naquele pedacinho amarelinho ali embaixo. Está aqui, esse pontinho. Esse cantinho ali, deixa eu ampliar um pouquinho para você ter uma noção. Olha ali, assim, o que a gente está vendo. Dentro daquele quadradinho pequenininho, tá? Você está vendo? Nossa, quanta estrelinha. Essas daí não são estrelas, são galáxias. Deixa eu pegar um pedacinho ali no meio e ampliar de novo. Está vendo o que a gente está vendo? São galáxias. Você fala, espera aí. Cada um desses pontinhos, cada um desses pontinhos tem pelo menos algumas centenas de bilhões de estrelas ali dentro. Posso fazer uma pergunta bem interessante? Como será que tudo começou? Está percebendo como a gente perde muitas vezes a noção do que nós estamos estudando? Tem que olhar o todo. Essa imagem é muito interessante, é uma imagem tirada pelo Hubble. Se você olhar, aqueles pontinhos que eu circulei com um negocinho amarelo em volta, essas são estrelinhas. E os outros pontinhos não são estrelinhas, não. Aqueles lá são galáxias. Dá uma olhadinha essa outra. Galáxias. Pera aí. Posso fazer uma pergunta para você, é bem simples? O que é o universo, então? Dá para ter uma noção? Esse negócio gigantesco, galáxias para tudo quanto é lugar. Dá uma olhadinha essa imagem. Vou pegar um pedacinho dela ali no meio, que você está vendo ali, são galáxias. Vou pegar aquele pedacinho só do meio e ampliar. Cada uma dessas imagens que a gente está olhando, elas têm pelo menos algumas dezenas de milhares de galáxias. Pelo menos. Só para você ter uma noção, vamos imaginar a Lua. Pega uma noite de Lua cheia. Eu vou pegar um quadradinho pequenininho, vou desenhar aquele quadradinho vermelhinho do lado da Lua, só para a gente ter uma noção. Imagina agora eu pegar e quadricular o céu inteirinho com quadradinhos daquele tamanho. O que a gente veria dentro de cada quadradinho? Um montão de galáxias. A ciência hoje sabe, sem medo de errar, que o número de estrelas no universo todo, ele é pelo menos três vezes maior do que o número de todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do nosso planeta. Se você conseguir contar todos os números de grãos de areia que tem no nosso planeta, incluindo praias e desertos, o número de estrelas é três vezes maior. Posso te contar um segredo? Se nós estivermos errando, é para menos, não é para mais. Provavelmente tem muito mais do que isso, muito mais. Agora, quando a gente estuda esse negócio todo, tem algumas perguntas que nós precisamos nos fazer, que são perguntas bem interessantes. A pergunta é como que tudo isso teria começado então? Primeiro, eu já mencionei a quantidade de estrelas. Já imaginou o tamanho desse negócio? Então, vamos pensar assim um pouquinho em termos de tamanho. Quando a gente olha o universo, ele é tão grande que a gente precisa ter um referencial menor para a gente entender o tamanho dele. Eu vou pegar o sistema solar. O Sol, os oito planetas, lá no finalzinho tem um planetinha lá, o planeta anão, qual ar? Eu vou pegar isso aí só por curiosidade, ele está mais ou menos a 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros do nosso Sol. Vou transformar isso em ano-luz. Em ano-luz daria sete décimos de um milésimo de um ano-luz. Já imaginou sete décimos de um milésimo? Rapaz, para ir ali do planeta Terra, lá na frente, até o Plutão, usando aquela sonda Novos Horizontes, a New Horizons, demorou nove anos e meio para chegar lá. Já imaginou o drama? E está viajando a mais ou menos 60 mil quilômetros por hora. Nove anos e meio para percorrer essa distância. Vamos imaginar, para a gente percorrer uma distância, indo do Sol até qual ar. Vamos supor que a gente tivesse uma supernave espacial lá do Star Trek ou Star Wars, qualquer coisa desse nível aí, viajando a 300 mil quilômetros por hora, velocidade da luz. Por hora não, por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Para ir do Sol até qual ar, demoraria mais ou menos 5 horas e 55 minutos, quase 6 horas, para percorrer essa distância. Bom, isso daí não existe. Imagina se a gente pudesse ir de ônibus espacial, que também não está mais voando. Mais ou menos 25 mil quilômetros por hora. Para ir do Sol até qual ar, demoraria aproximadamente 29 anos só para ir. E daí mais 29 anos para voltar. Eu brinco com o pessoal, mas você não acha, não concorda comigo, que essa aí seria a viagem da sua vida? Sente o drama. Você literalmente vai e volta, você chega, nossa, já tem netos e tudo mais, aqui é um negócio todo. O ônibus espacial também não está voando. Vamos imaginar que fosse possível percorrer essa distância usando um avião supersônico como o Concorde, que também não está mais voando. Viajando a mais ou menos 2.200 quilômetros por hora, demoraria 332 anos para a gente percorrer essa distância. Obviamente não dá para fazer esse percorrer de avião, só estou dando uma ilustração. E se, tá, não dá para ir de Concorde. Se a gente for com os aviões normais, que a gente sai daqui e vai lá para o Brasil, vai para outro lugar, para lá e para cá, viajando mais ou menos uns 800 quilômetros por hora, tá, demoraria 913 anos para chegar lá. Imaginou, só o mestre Yoda estaria vivo ao descer lá. Quem assiste Guerra nas Estrelas sabe que ele morreu com 950 anos, né. Então, imagina só. Se fosse de, por exemplo, Fórmula 1 a 300 quilômetros por hora, demoraria mais de 2.400 anos para a gente percorrer essa distância. Eu estou falando para percorrer sete décimos de um milésimo de um ano-luz. O universo tem aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Eu estou falando de sete décimos de um milésimo. Tá? Então, é um pouquinho, pequenininho, né. Se a gente fosse com o nosso carro, assim, é uns, umas 60 milhas por hora, mais ou menos, 55 milhas, 60 milhas por hora. Imagina só, 7.300 anos. Imagina uma viagem de férias com sua família desse jeito. A garotada perguntando, pai, está chegando? Já sentiu o drama, né. Não, meu filho, faltam só mais 7.299 anos ainda para a gente chegar lá. Então, dá para ter uma noção. Eu gosto de brincar um pouquinho, eu uso essa ilustração, porque uma vez fizeram essa pergunta, eu falei, dá para calcular também. Para ir de jegue. Imagina só ir de jegue até lá. Ia ser meio complicado. O bichinho ia ficar perreado, mas dá para chegar lá também. Demoraria mais ou menos uns 2.200.000 anos. Pessoal, estou falando isso aí só para a gente percorrer sete décimos de um milésimo de um ano-luz. Dá para ter uma noção do tamanho, né, coisa grande. A estrelinha mais próxima da gente, além do Sol, é a próxima Centauri, que é essa pequenininha que está ali no meio do nada. Ela está a mais ou menos 4,34 anos-luz de quilômetros da gente. É, desculpa, 4,34 anos-luz. O que equivale a mais ou menos 41 trilhões de quilômetros. Quando a gente olha esse negócio, você fala, rapaz, do que você está falando? Lembra da galáxia mais próxima da gente? Galáxia de Andrômeda. 2.540.000 anos-luz. Olha lá em quilômetros o quanto está ali. O Universo como um todo, aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Então, colocando em quilômetros, dá para ter uma noção ali. Mais ou menos quantas galáxias tem lá dentro e etc, coisa e tal. Ou seja, precisa a gente arredondar os dados. Estou dando assim algo só para a gente ter uma noção. Estrelas se agrupam formando galáxias. Galáxias se agrupam formando grupos locais de galáxias. Grupos locais de galáxias se agrupam formando o que a gente chama de supergrupos ou superaglomerados. Dá uma olhadinha. Mais ou menos são cerca de 2 bilhões de superaglomerados, supergrupos. Mais de 40 bilhões de grupos locais. Mais ou menos 2 trilhões de galáxias. Aproximadamente 100 trilhões de galáxias anãs. É, galáxia anã, aquela que é pequenininha, tem só algumas centenas de milhões de estrelas. Não é nada gigantesco assim. E um número de estrelinhas ali, só para você ter uma ideia. Pergunta, como será que tudo isso começou? Percebe quando a gente vê o tamanho do negócio, como muda a maneira de olhar? O pessoal fala, não, fez puff e apareceu. Ah, é, fez puff e apareceu. Qual puff? É o Big Bang. Falam, não, vamos sentar e vamos conversar. Peraí, peraí, peraí. Qual o tamanho desse negócio todo? Então, um pouquinho a respeito das teorias, e daí a gente vai testar para ver como é que funciona. Quando nós olhamos as teorias, uma das que procura tratar da questão do universo, tem várias delas, mas são coisas que tem vindo desde a Grécia Antiga, isso aí, essa discussão. Não é uma discussão nova. O universo teria sido criado ou ele teria surgido espontaneamente? Vida teria sido criada ou vida teria surgido espontaneamente? Sabia, os gregos já discutiam isso cerca de 600 anos antes de Cristo. Isso aí não é uma discussão religiosa. É uma discussão, primeiramente, filosófica. É. Porque, na verdade, não tem como você ir provar cientificamente como tudo começou. A gente pode mostrar para que lado a coisa está indo. Isso a gente tem condição de mostrar. Tá? Vamos parar de pensar um pouquinho. Algumas ideias aí mais recentes, tá? Em 1711, nasceu um cidadão ali chamado Thomas Wright. Ele disse que a Via Láctea seria um disco de estrelas. Rapaz, é impressionante. Thomas Wright estava? Wright. Estava certo. Certinho isso aí. Só que é um Wright sem o W no começo. Estava certinho. Daí apareceu um outro, Manuel Kant, dizendo o seguinte, que o universo teria surgido de uma nuvem de gases por atração gravitacional. Não é isso, não. Não pode ter sido isso. Primeiro porque você tem que ter a nuvem de gases. Bom, o problema é que nós descobrimos algumas leis que mostram como o universo funciona. Eu vou falar de duas rapidinhas e eu sei que vocês vão entender. Até o pessoal, os cientistas, as cientistas daqui da frente, os cientistas desse lado vão entender também. Quer ver que legal? A primeira lei, é uma lei da termodinâmica, ela diz o seguinte, que a energia que existe no universo, ela é constante. Não dá para criar energia do nada. Dá para pegar energia e transformar energia de um tipo para outro tipo. Isso dá para fazer. Por exemplo, você pega o seu filho e sua filha todos animadinhos lá, aquele, o pessoal chama de superatividade, que é normal. Criança, nossa, rapaz, eles nascem com mais ou menos em 440 volts. É assim que eles funcionam. A gente acha que é pira de 9 volts. Não, a molecada está mil por hora. Então, bota a molecada para fazer exercício lá, lavar prato, carregar a roupa, fazer... Você fala, onde é que já se viu fazer uma coisa dessa? É para isso que eles têm toda essa energia, para lavar prato, fazer essas coisas. Eu sei que tem muitos pais que falam assim, não, eu não faço isso com o meu filho. Daí seu filho vai fazer outras coisas com você. Então, você pode escolher qual dos dois você vai querer. Entende? Então, lá em casa, todo mundo tinha tarefinho, o pessoal ia fazer coisa, lavar prato, ajudar a mamãe a pegar as pilhas de roupa, a dar a secadora, levar para o quarto. E aí, rapaz, dá para fazer um monte de energia, gasta muita energia. O que eu quero dizer com isso? Energia no universo não se cria. Ela é transformada de um tipo de energia em outro. Mas tem uma outra lei, que é a segunda lei da termodinâmica, que é muito interessante, que eu vou colocar de uma forma bem simples. É conhecida como a lei da entropia. A lei da entropia nos diz, praticamente, de uma forma prática, que se você deixar qualquer coisa por conta própria, a tendência disso vai ser se autodesorganizar. Quer ver como é interessante? É um processo prático. Você arruma a gaveta do teu filho e da tua filha. Me diz o que acontece com o passar do tempo. Não seria tão legal se você só pegasse toda a roupa lá, tirou da secadora, para que dobrar, rapaz? Coloca na gaveta e todo dia você dá uma olhadinha, e você percebe que elas estão começando a se autodobrar. Daí você olha de novo, uma semana depois está tudo dobradinho, assim, arrumadinho, né? Você fala, isso é um sonho, é verdade. Já imaginou que legal? O universo começa todo desorganizado e com o passar do tempo ele se organiza. Isso é um sonho. A segunda lei da termodinâmica diz que isso não acontece. Você falou, ué, pera, o que você está querendo dizer com isso? Quer dizer com isso que nós conhecemos as leis da natureza. Deixa por conta própria e vê o que acontece. Segunda lei da termodinâmica diz isso. Deixou por conta própria, o que vai acontecer? Caos. Correto. São leis. Não foram os cientistas que criaram essas leis. Os cientistas descobriram essas leis. não fomos nós que chegamos no seguinte, daqui pra frente o universo vai começar a se desorganizar por conta própria. Foi isso. Nós descobrimos que a tendência natural do universo e de todas as coisas que estão no universo é de se autodesorganizarem. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Ou seja, quando nós trabalhamos, então, com leis, a gente começa a responder algumas perguntas muito interessantes a respeito do universo. Deixa eu colocar rapidinho essa ideia do nosso universo e como ele teria surgido. Uma das teorias mais comuns que nós temos é essa daqui, a teoria do Big Bang. Creio que vocês já devem ter ouvido falar muito. Eu gosto muito do Shelton. Só que não é essa teoria do Big Bang que eu estou falando. Essa é a Big Bang Theory. Shelton é um cara muito legal também. Mas, de qualquer forma, aqui é a ideia. O universo, tudo que existe, tudo, tudo estaria dentro daquele pequeno pontinho de 10 elevado a menos 15 metros. Ou seja, o universo no seu início, ele teria, seria o que nós chamamos de singularidade. Singularity. Um pontinho. Do tamanho de um próton. Deixa eu fazer uma pergunta honesta para você. Como colocar tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, que a ciência descobriu? Esse número de estrelas absurdos, com um tamanho absurdo, com uma massa absurda, um universo gigantesco desse tamanho, colocado dentro de um pontinho desse tamanho. Tem uma resposta para isso. Sabe qual é a resposta? Fé. Correto. Com fé você consegue fazer isso. Nós temos equações. Rapaz, equação, a gente faz qualquer coisa com equação. Eu consigo até pegar o número E, elevar a raiz quadrada de menos 1 multiplicado por π, e o resultado vai ser menos 1. Se você não entendeu nada, essa é uma equação maravilhosa de um cara chamado Euler. Leonard Euler. Como é que você pega um número infinito, multiplica por um número imaginário, quer dizer, eleva a potência do número imaginário, que é multiplicado por π, que é um número infinito, até onde a gente sabe, e o resultado disso vai ser menos 1. Me diz, que número elevado a alguma coisa dá menos 1? Percebe? Com equação a gente faz um monte de coisa. É bem legal isso. Isso significa que isso acontece no mundo real? Percebe a diferença? Então, quando nós tratamos do Big Bang, tem um problema sério aí. Deixa eu colocar como esse problema é expresso. Stephen Hawking escreveu um livro muito interessante, e é bem numa linguagem assim, mais palatável para a gente, chamado Universo numa Casca de Nós. The Universe in a Nutshell. Bem legal o livro. Num pedacinho dele, ele mostra esse gráfico, falando de como o universo teria começado desde um Big Bang e teria chegado até aqui. Agora, o que me fascina, quando eu pego esses livros, eu gosto muito de ler, as publicações científicas é o que eu mais faço, mas olha só, nesse daí especificamente, olha o que está em vermelho ali. Ele coloca aquele pedacinho, que tem ali esse Big Bang todo da vida, ele coloca assim, olha, Leis da Física Estranhas e Desconhecidas. Isso é muito legal. O que isso significa? Por que ele colocou esse negocinho bem ali? Período das Leis Físicas Estranhas e Desconhecidas. Nós temos uma tendência, muitas vezes, de falar coisas complicadas, de uma maneira complicada, de coisas bem simples. Por exemplo, uma vez, estava trabalhando no laboratório, e um rapaz ligou um equipamento lá, era 110, ligou no 220. Já viu, né? Ele olhou para mim e falou, e agora? Adivinha só. O equíneo, literalmente, adentrou um terreno alagado. O cavalo foi para o brejo, esse daí, tá? Não foi nem a vaca, esse foi o cavalo que foi para o brejo. Ele falou, mas, e agora? Eu falei, agora? O que aconteceu é que o suíno desenvolveu o movimento espiralado com o seu apêndice caudal? Hã? Eu falei, a porca torceu o rabo, meu amigo, queimou um negócio aí. Não dá para falar umas coisas meio complicadas, assim? Palavrinhas tão simples, coisa básica. Por exemplo, Leis da Física Estranhas e Desconhecidas. Traduz isso para a gente. Milagre. Milagre. Deixa eu dar um exemplo prático para ter certeza que você entendeu. Já deve ter assistido esse filme, é um filme bem antigo, Os Dez Mandamentos, tudo mais. Está lá, Moisés, que já morreu, esse daí. Até as criancinhas que participaram desse filme também já morreram. Tão velho que é o filme. Mas, retrata algo muito interessante. Está ali, Moisés, logo saindo do mar, quer dizer, chegando perto do Mar Vermelho com o povo de Israel. Deus manda Moisés fazer certas coisas específicas, Moisés faz do jeito que Deus está mandando, e algo fascinante acontece. Dá uma olhadinha. O mar se abre. Pergunta, responde cientificamente como é que o mar se abriu? Está lá em vermelho, por meio das leis físicas estranhas e das conhecidas. Pelas leis físicas conhecidas, ele iria se abrir? Tenta. Vai lá na entradinha de Boston, chega lá, o oceano Atlântico, e o oceano, você vai andando daqui até a Europa, pelo fundo do oceano, tá bom. Não acontece isso. Ou seja, essa expressão, leis da física estranhas e desconhecidas, embora ela soe muito científica, na verdade, nada mais é do que a expressão que nós temos para dizer milagre. agora, com toda honestidade, teoria científica não pode começar com milagre. Concorda comigo ou não? Não pode. tem que haver leis científicas, tem que haver, pelo menos, um embasamento científico que nos escreva como. Que nos dê uma base para a gente começar a trabalhar. Estou dizendo isso porque por muitos anos eu acreditei na teoria do Big Bang, trabalhei com essa teoria, modelo Lambda, CDM, todo esse negócio. É bem interessante a teoria. Não estou dizendo que ela não é interessante. Não estou dizendo que não tem muita coisa ali que a gente pode chegar e trabalhar com essa informação. O que eu estou dizendo é que falta o principal. Eu tentava de todo jeito ali, eu não fui o único, eu comecei a ler. O problema é meio que geral. É que as pessoas simplesmente colocam o problema embaixo do... lá da cama, sabe? Para ninguém saber que tem problema. Sabe aquele negócio? A casa está suja, você dá uma varridinha porque a visita está para chegar, você pega o tapete, você levanta o tapete, coloca toda a sujeirinha lá embaixo, pum, deita o tapete por cima. E está bom, parece que está limpo, mas onde está a sujeira? Saiu do lugar? Não, só mudou de lugar. Percebe? Então, o problema que a gente tem é um problema muito sério relacionado com essa questão básica da origem de todas essas coisas. Deixa eu colocar para vocês que eu comecei ontem dando algumas ideias e eu queria falar um pouquinho mais a respeito delas hoje. Quando eu citei para vocês um negócio bem interessante, lembra que eu falei a respeito da idade, assim, da distância? Rapaz, o meu Zequinha aqui está querendo fazer alguma coisa, deixa eu ver. Sabe aquela bolinha maravilhosa que de vez em quando aparece? Depois que o Bill Gates comprou 4% da Apple, as bolinhas começam a girar com mais frequência. Aqui estou assinando uma delas. Deixa eu começar o Zequinha aqui de novo, porque eu sei que ele não vai parar em lugar nenhum. Desculpe. Nem sempre o Apple é Apple. Atualmente, eu brinco com o pessoal, o Apple passou uma grande mudança. Em vez de Apple, agora a gente tem um Pineapple. Então, a gente está... Estamos trabalhando com esse negócio aí. Voltando. Enquanto ele carrega aqui, eu vou só relembrar o exemplo que eu dei para vocês ontem. Ontem eu citei para vocês. Imagina que eu estivesse aqui morando nos Estados Unidos, lá nos anos 1800. Tirasse aquela foto da minha netinha, quisesse mandar para o meu pai, que mora lá no Brasil. Lembra que eu citei o exemplo? Falei que a gente tiraria a foto, bem legal. Pegaria a foto, daria para um amigo meu, ele colocaria lá no paletó dele, ele subiria em cima do cavalinho dele, ele iria para o Brasil a cavalo. Ia demorar uns 5 anos para chegar até o Brasil. Ele ia... Até chegar no Brasil. 5 anos depois, ele chegaria lá no Brasil. Então, a gente chega lá onde está, meu pai mora na cidade de Limeira, ele ia tirar a fotografia e mostrar para o meu pai, falando assim, essa é a sua bisneta. Seu filho pediu para entregar para você. Então, meu pai iria olhar aquela foto, ele estaria vendo como a minha neta, ou como a bisneta dele é, ou como a bisneta dele era. Correto? Como ela era. Então, a pergunta que eu fiz para vocês, que é uma pergunta muito interessante, é a seguinte, vamos olhar agora para o universo. Quando eu olho para o universo, eu estou vendo como ele é, ou como ele teria sido no passado. Como ele era. Lembra que eu dei o exemplo do sol? Eu falei para vocês, um amigo meu lá no Japão, se eu ligar para ele, ele falou assim, o Kimataro, ele diz o seguinte, o sol está brilhando agora? Qual seria a resposta dele? Ele falou assim, não sei. Mas como? Como você não sabe? Vai lá fora. Ele falou assim, eu estou aqui fora. O tempo está nublado? Não, não tem nenhuma nuvem no céu. Está tudo bonitinho aqui. Mas como é que você está dizendo que você não sabe? Eu acabei de perguntar, o sol está brilhando agora? Ele falou assim, exatamente o problema que você disse. Se o sol está brilhando, agora. Agora eu não sei. Por quê? Mas por que você não sabe? Porque a luz do sol, para até chegar aqui, ela demora 8 minutos e 17 segundos. Então, o que eu estou vendo agora, se nós estivéssemos olhando para o sol agora, eu não estaria vendo como ele é. Eu estaria vendo como ele teria sido há 8 minutos e 17 segundos atrás. Percebe a diferença? Quando nós olhamos para o universo, a pergunta é o seguinte, se nós começarmos a olhar cada vez mais distantes, mais distantes, o que nós estaríamos vendo? Como o universo teria sido num passado cada vez mais distante. E se a gente pudesse olhar para o universo logo no início, como será que ele seria? Deixa eu tentar ilustrar, mais uma vez, para poder mostrar as imagens aqui, para você ver o que eu estou falando. Que é o seguinte, perto da gente, nós temos galáxias que estão totalmente maduras. O que é uma galáxia madura? É uma galáxia que tem, assim, os braços bem definidos, a luz que vem das estrelas, a gente consegue avaliar quais são os elementos químicos que estão lá, por exemplo, tem hidrogênio, tem hélio, tem lítio, tem carbono, tem nitrogênio, tem oxigênio, tem ferro. Ou seja, se você consegue ver esses elementos químicos, é porque a estrela já tem um certo tempo de funcionamento. Então, esses elementos químicos já foram produzidos naqueles processos todos de fusão nuclear. Legal. Excelente. Então, a gente está bem de vida. Se eu olhar um pouquinho mais distante, eu vou encontrar estrelas que teriam que ter menos desses elementos químicos. Se eu olhar mais distante, as estrelinhas teriam menos ainda, só que ficaria quase hidrogênio, porque no início era para ter só hidrogênio. Em outras palavras, cada vez que eu vou olhando mais e mais no passado, eu teria que ver estrelas que são cada vez mais jovens, galáxias que são cada vez mais jovens. isso é o que deveria ver. No entanto, a gente tem descoberto algo muito interessante. Deixa eu colocar para você aqui para você ver. Coloquei do lado errado. Deixa eu colocar do lado certo agora. Quando a gente olha lá atrás, nós temos algo espetacular. Estrelas, galáxias, que têm uma estrutura bem diferente daquela que a gente pensava. Uma olhadinha. Vamos ver a luz que vem, a informação da luz que vem das estrelas. Galáxias próximas da gente deveriam ter uma estrutura bem formada, tudo direitinho. São galáxias maduras, adultas. Galáxias distantes estariam no início da sua formação. A primeira publicação que começou a tratar disso, quando o Hubble começou a mostrar as primeiras imagens, trouxe uma surpresa muito grande, que é essa aqui. As galáxias distantes são surpreendentemente semelhantes em muitos aspectos às suas descendentes consideravelmente mais próximas. Deixa eu tentar ler isso para você devagar. As galáxias distantes, aí não tem nem um problema, todo mundo entendeu. são surpreendentes semelhantes, até aí tudo bem? Em muitos aspectos, quais? Porque em muitos não faz muito sentido, a gente precisa saber quais os aspectos. Dá para a gente conversar a respeito disso, mas o resto da frase é o que eu queria que você entendesse. As suas descendentes consideravelmente mais próximas. O que isso está nos dizendo? Que galáxia dá luz. É, ela dá luz, é verdade, mas não é desse tipo de luz que eu estou falando. Ou seja, galáxia tem bebê galáxia que nasce e vira galáxia. Onde a gente tem visto isso? Galáxia gerando galáxia. O pessoal fala, não, mas de colisão de galáxias, o que você acha que nasce? Tá bom. O que você acha? O que você acha de um monte de galáxia? Assim, duas galáxias se chocando. Vai produzir o quê? Há uma outra galáxia. Tenta. A física mostra que isso não acontece. Você fala, não, mas vai ter um monte de estrelas se detonando, um monte de estrelas morrendo. E essas estrelas morrendo você acha que vai produzir o quê? Há. Você acha que os elementos químicos dessas estrelas estão sendo produzidos aí, elas vão começar a juntar de novo e formar estrelinhas outra vez, né? Tenta. Isso não acontece. A gente sabe que não acontece. O problema é que quando esse tipo de informação chegou, o que nós vimos é o seguinte, que as galáxias distantes são surpreendentemente semelhantes às galáxias próximas da gente. A publicação científica foi muito legal, isso aqui é um pouquinho para você ver, de 1994. Tanto é que o tema foi o seguinte, o título, o paradoxo, galáxias adultas no universo infantil. Sabe o que isso significa? Os cientistas descobriram que logo no início do universo já haviam galáxias adultas. O que isso significa? Lembra que eu disse para vocês, quanto mais distante a gente for olhando, as galáxias deveriam se parecer cada vez mais jovens. Por que o que a gente está vendo exatamente o contrário? Obviamente, elas não poderiam ter evoluído. Porque no início do universo elas já estavam maduras. Publicação científica de 2005 fala a mesma coisa. 2010, também. 2011, também. Mais outra de 2011, também. Deixa eu ler para você um pedacinho. aquilo está ali, vermelho. Astrônomos descobrem uma das galáxias mais distantes no universo, com estrelas que teriam se formado há 13,5 bilhões de anos atrás, uns meros 200, agora quase 300 milhões de anos após o Big Bang. A descoberta trata de questões relacionadas com quando as primeiras galáxias surgiram e como o universo primitivo teria surgido. Isso é um problema porque não dá para fazer o universo ficar mais velho. Já imaginou? deixa eu tentar ilustrar para você o que está acontecendo. Imagina que você chega assim um dia e vai visitar a sua amiga que teve bebê. Você, seu marido, sua família vai visitar a fulana lá que teve bebê. Então você chega lá e fala assim, cadê o teu filhinho? Está lá no berçário? Não, já está no quarto. Ah, que bom. Você chega lá no quarto e tem um adolescente sentado lá. Você fala, que legal, cadê o nenê? Sou eu. Para de zoeira. Eu acabei de nascer. Olha o meu cordão umbilical aqui. Está até amarradinho ainda. Mas você fala. Você espera que eu fizesse o quê? Sou adolescente? Tem que sair falando já. Seria estranho, não seria? Eu concordo com você. Seria estranho. É por isso que é estranho o que a gente está vendo no início do universo. Nós não estamos vendo galáxias bebês, coisa começando a se formar. Estamos vendo galáxias prontas. publicação científica de 2012, mais uma vez. Publicação científica de outubro de 2012, também. Essa aqui foi algo muito interessante. Lá em 2015, descobriram uma galáxia lá no fundão do universo, bem lá no fundinho. Dizem assim, olha, essas novas observações pelo Hubble, Spitzer e Keck, juntas, também criam novas questões. Elas confirmam que galáxias massivas já existiam no início da história do universo, mas que suas propriedades físicas eram muito diferentes das galáxias que vemos ao nosso redor. Só que no artigo eles não dizem quais eram diferentes. Percebe o problema? Rapaz, está um problema sério isso daí. Dá uma olhadinha depois. Porque se descobriram uma, daí as pessoas falaram assim, mas essa é uma só, isso pode ser uma anomalia, algo diferente das demais. Só que foi em setembro do mesmo ano. Eles descobriram mais de 570 galáxias massivas no início do universo. Rapaz, o que a gente mais tem é galáxia massiva no início do universo hoje. E o que isso tem causado é um problema muito sério. O problema é tão sério que é o seguinte, como explicar galáxias adultas, massivas, completamente prontas, logo no início do universo? Como você explica isso? Percebe, eu não estou falando do que Deus criou, estou falando de publicação científica. O que a gente está descobrindo com Hubble, com Spitzer, com Keck, que fica lá no Havaí, os dois primeiros estão em órbita. É com esse tipo de equipamento, é o que a gente está vendo. Como explicar isso? Eu sei que se eu for lá em Harvard ou no MIT, o pessoal vai querer me matar por causa disso. mas eu pego as publicações científicas e falo, essas são as publicações científicas, não fui eu que descobri. Isso aqui está publicado. E agora? Como com a evidência nós podemos chegar e montar uma teoria? Deixa eu fazer de vocês os cientistas agora. Me explica que teoria seria uma boa teoria para explicar galáxias prontas, maduras, perfeitamente funcionais, logo no início do universo. Então o pessoal fala, ah, você está querendo usar o Deus das lacunas. Não, pelo contrário, estou usando evidência científica, não tem nada de Deus das lacunas aí. Estou dizendo que essa é a evidência. Essa evidência aponta para quê? Que as galáxias teriam sido criadas ou que elas teriam surgido espontaneamente. Percebe onde nós estamos? Isso daí não aponta para a galáxia surgindo espontaneamente. Não aponta para isso. Tanto é que tem algo que eu quero colocar aqui para você entender de uma forma bem simples. Deixa eu colocar para ficar fácil de entender. Rudolf Claus colocou essa questão toda da energia do universo da seguinte forma. A energia total do universo é constante. Portanto, a sua entropia sempre tende para o máximo. O que ele disse foi o seguinte, como a energia do universo é constante, desde o tempo T0 para cá, a tendência do universo foi o quê? Auto-se desorganizar desde o seu início. Rudolf Claus, desculpe, von Helmerholtz disse algo muito interessante, ele colocou assim, sendo que o universo caminha continuamente para um estado de desorganização, ele deve ter sido energizado num passado finito por meio de um processo que violou a segunda lei da termodinâmica. O que isso significa? Ah, isso foi o Big Bang. Não, isso daí não foi o Big Bang. Significa que ele foi criado. Ele tem que ter sido criado. Tem um que escreveu algo muito interessante, Arthur Eddington. foi um grande cosmólogo do século passado, ele disse o seguinte, penso eu que a lei que a entropia sempre aumenta segura a suprema posição dentre as leis da natureza. Mas se a sua teoria for achada sendo contra a segunda lei da termodinâmica, eu não poderia dar-lhe nenhuma esperança, não haveria nada para ela não ser o seu colapso em profunda humilhação. Deixa eu fechar essa parte colocando de uma forma bem prática para vocês, para você entender. O universo é o universo, a natureza. A segunda lei da termodinâmica nos diz claramente que a tendência é ir do organizado para o desorganizado. Isso é ciência. A gente trabalha, isso é lei, está estabelecido, ninguém tem dúvida a respeito disso, a gente coloca lá o delta S bonitinho, o delta Q, coloca o integral, tudo mais, funciona, a gente sabe como é que funciona isso. Tá? Beleza. Alguém tem dúvida? Isso aqui é o que nós descobrimos. Certo? A teoria do Big Bang diz o seguinte, que o universo começou desorganizado e teria se organizado. tenta me explicar. Cientificamente. Percebe o problema? Como? Você está dizendo o seguinte, você está falando mal do Big Bang, não estou falando mal do Big Bang, estou dizendo o que a teoria propõe comparado com o que a ciência conhece. Só isso. não, mas o Big Bang é um negócio que já foi provado. Peraí, se o Big Bang foi provado, a gente não sabe nada, nada de termodinâmica. Pode jogar tudo fora, sua geladeira não funciona. É uma ilusão, você pôs a mão lá dentro e não está frio. Você está sendo iludido, por quê? Porque termodinâmica não funciona. Mas o que a geladeira tem que ver com a termodinâmica? Tudo. Nós conhecemos termodinâmica, não sabemos como essas leis funcionam. Percebe onde nós estamos? Ou seja, quando a gente coloca um negócio desse jeito, as pessoas olham e falam assim, não, o que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que a teoria do Big Bang, até onde a gente saiba, ela é contra a segunda lei da termodinâmica. Você sabia que a segunda lei da termodinâmica é a lei mais importante que nós temos na ciência? Por quê? Porque ela é conhecida inclusive como the arrow of time, a seta do tempo. Porque é a única lei que me permite fazer distinção entre passado e futuro. Por exemplo, como é que eu sei que esse objeto aqui há algum tempo teria se passado? Você vai falar, é simples, é só olhar o objeto. Eu sei, mas o que faz o objeto ser diferente entre passado, presente e futuro? Segunda lei da termodinâmica, com o passar do tempo ele vai se desorganizar. Ou seja, à medida que ele vai, o tempo vai passando, ele vai se desorganizando. É por isso que a segunda lei da termodinâmica é conhecida no inglês como the arrow of time. É a única lei que me permite descobrir isso. Ou seja, então à medida que o tempo está avançando, o que está acontecendo com o universo? Ele está morrendo. E é isso exatamente que a gente tem visto. O criacionismo científico diz que o universo foi criado completo, complexo e perfeitamente funcional. O pessoal fala, ah, isso é religião. Não. Isso é ciência. Você está usando Deus das lacunas. Não, eu estou usando a segunda lei da termodinâmica. Não, você está querendo dizer o quê? Que a evidência aponta para isso. Percebe? Mas isso daí não parece um pouquinho com um livro escrito por Moisés? Parece ou não parece? Mas qual o problema? Parece. Eu não estou baseado nesse livro escrito por Moisés, estou baseado nas publicações científicas. No que a gente está vendo, estou baseado nas leis que a ciência tem descoberto ao longo dos anos. O universo está morrendo, a gente sabe. Então, deixa eu só terminar esse pedacinho, até a gente faz um pequeno intervalinho, só para você dar uma respirada, sem o tico-teco voltarem ao normal. Eu vou fazer uma pergunta bem legal para você agora. Eu acho que você vai ficar pensando por um tempinho, mas por favor, não viaja muito na maionese, não, para a gente poder dar continuidade. Você já ouviu falar em supernova? Supernova é uma estrela que explode, ela morre. Então, é bem legal, a gente tem estudado várias delas. Tem uma delas aqui que é muito interessante, isso aqui foi a supernova 1987A. Lá em cima, você está vendo a foto tirada em 1969, tem uma estrelinha nessa pontinha aqui, esse cantinho aqui, onde eu estou com o mouse, essa estrelinha chamava Sandulek, era uma gigante azul. Então, nós tiramos a foto lá em 1969, ela foi estudada, vimos o tamanho dela, um monte de coisa bem interessante. 1987, pum, a estrela explode. bom, primeiro que não era para explodir, porque ela era azulzinha, então está no comecinho da vida, sabe, não é para morrer, de repente, assim. Teve um infarto fulminante lá e, pum, morreu o negócio. Daí a gente ficou todo preocupado, foi espetacular a coisa, porque a gente tem, inclusive, estudado, você fala, não, peraí, como é que o negócio? A estrela explodiu em 1987? Não, ela não explodiu em 1987. A luz da explosão chegou aqui em 1987. Isso significa que em 1969, quando nós fotografamos aquela estrela, ela não existia. Ela já tinha morrido. É que a luz da explosão não tinha chegado aqui ainda. Uau, isso é meio doido, não é? Por isso que eu queria fazer essa perguntinha antes da gente sair para o intervalinho, bem rapidinho. A pergunta não é muito complexa, não. Mas acho que você vai gostar. posso te dar a resposta científica? Muito interessante, não é? Dois modelos. Uma teoria diz que o universo teria começado desorganizado e com o passar do tempo ele teria se organizado nas estruturas que nós vemos hoje. Uma outra teoria diz que o universo começou completamente organizado, completamente funcional e está se desorganizado. Duas teorias. qual delas? Qual delas as leis científicas apoiam? Qual delas a evidência científica apoia? eu acho que você não precisa ter um pós-doutorado para saber a resposta. É muito interessante quando a gente pode discutir um pouquinho dessas coisas dentro do contexto acadêmico. Só que colocando as equações, trabalhando essas equações. É um pouquinho diferente. Um pouquinho. mas é muito legal. Será que o universo existe? Não é essa a pergunta que eu quero que você fique pensando. Qual das duas teorias tem embasamento científico? Qual delas? Qual? Podemos fazer um intervalinho só uns dois minutinhos só para você levantar um pouquinho? Eu vou falar da vida. É que seu Tico e o Teco agora estão meio perdidos. Aí falam, nossa, rapaz, será que o universo existe? Será que eu vou chegar em casa hoje? Só levanta um pouquinho aí só, daí a gente fala da origem da vida. E daí a gente termina, abro para as perguntinhas. tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. religiosa, não é, não estou dizendo que Deus criou o mundo, não é isso que nós estamos fazendo, nós estamos mostrando apenas o que a ciência tem descoberto, existem teorias, por exemplo, falando a respeito da vida, deixa eu começar fazendo uma pergunta bem simples, que inclusive uma pessoa veio fazer aqui agora, a pergunta é bem legal, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? É, então vamos ver, o que nós descobrimos a respeito disso, tem algumas coisas bem legais que tem sido descobertas, isso aí foi uma publicação científica do ano de 2010, deixa eu explicar um pouquinho, a casca do ovo é uma casca muito interessante, ela é formada por um negócio chamado carbonato de cálcio, tá? O carbonato de cálcio tem uma estrutura molecular, assim, interessante, como se fosse um cristalzinho, e ele tem um jeito de encaixar, parece lego, você já tentou encaixar o lego, contém as duas, os pininhos, assim, tenta colocar, não funciona, né? Mas se você colocar a parte do pininho, a parte dos furinhos, daí o negócio encaixa direitinho, o carbonato de cálcio é bem desse jeitinho também, tá? O que é legal é que tem uma proteína na galinha que chama ovocledidin 17, ela é conhecida como OC17, essa proteína vai pegando o carbonato de cálcio e vai encaixando um no outro no ângulo certinho, clunk, 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 direitinho. É por isso que a casca do ovo é fininha, você pode passar o dedo assim, ela não esfarela, porque tá grudadinho como se fosse realmente feito de lego, inteirinho. Essa proteína, a OC17, ela só existe na galinha, ela não existe no ovo. Isso significa que o que veio primeiro foi a galinha. cientificamente, não é legal? Então a gente sabe que o que veio primeiro foi a galinha. Não é legal onde nós estamos? Qual a próxima pergunta? Da onde veio a galinha? E a gente sabe que não foi do? Ovo. Parece brincadeira, mas não é. É muito legal isso aí. O que eu estou querendo, gostaria assim que você entendesse é que as evidências científicas, elas favorecem o posicionamento criacionista. Infelizmente, a quantidade de informação que nos é passada parece que a evidência não existe a favor do criacionismo. Essa impressão. Eu, assim, eu deparo muito com jovens, assim, nas conversas que eu tenho por aí, o pessoal fala assim, mas lá na minha escola, meu professor disse que evolução já foi até aprovada. Eu falei, nossa, que interessante. Fala para o teu professor que ele precisa publicar isso daí, viu? Porque se já foi aprovado, ele vai receber um prêmio Nobel. Porque até o presente momento é conhecida como teoria da evolução. Talvez seu professor saiba algo que o resto da comunidade científica não sabe ainda. Percebe onde nós estamos? Deixa eu colocar de uma forma bem simples. Leis da natureza e as leis da biologia. Alguns anos atrás, isso é uma publicação científica muito interessante e a pergunta principal do autor foi aquela ali, ó. Por que existem tão poucas leis na biologia evolucionista? Ali embaixo está a publicação, Laws of Biology. Why so few? Which biology? Qual biologia? Evolucionista. Então, deixa eu tentar explicar mais ou menos. Eu já citei um pouquinho para vocês, mas isso aqui foi um outro livro que foi publicado tratando mais ou menos desse problema. Ele disse o seguinte, isso daí foi Darenian Reductionism. Foi publicado em 2006, Alexander Rosenberg. Biologia é história, não semelhante a história humana. É história para a qual as leis de ferro de mudanças históricas têm sido encontradas e codificadas na teoria de Darwin da seleção natural. Não existem leis na biologia exceto as de Darwin. Diga-se de passagem que Darwin não estabeleceu lei nenhuma. Pode ler o livro dele, A Origem das Espécies. Se você quiser, eu tenho as seis edições aqui em PDF no meu computador, eu posso te passar. Você pode ler em qualquer uma delas, desde a de 1859 até a sexta edição, que foi de 1872. Não tem lei nenhuma. Darwin só está falando a proposta dele. Ou seja, estando obrigados à verdade literal da máxima de Dobzhansky, essas são as únicas leis que a biologia precisa. E nós já falamos ontem do Dobzhansky. Deixa eu colocar de novo ali. Ele cita numa publicação dele, esse pequeno conteúdo ali. Um dos grandes pensadores dessa era, Pierre Teilhard de Chardin, escreveu o seguinte, É evolução uma teoria, um sistema ou uma hipótese? É muito mais. É um postulado geral para o qual todas as teorias, todas as hipóteses, todos os sistemas daqui em diante devem curvar-se, o qual eles devem satisfazer a fim de que possam ser concebíveis e verdadeiros. Evolução é a luz que ilumina todos os fatos, uma trajetória que todas as linhas de pensamento devem seguir. Isso é o que evolução é. Deixa eu colocar o seguinte, primeiro, quais leis? Me dá uma lei da biologia. Ah, a lei da biogênese, desculpa, essa é criacionista. Qual a lei da biologia? As leis da genética. Ah, excelente, as leis da genética dizem o quê? Que peixe produz? Peixe. Que aves produzem? Aves. Que répteis produzem? Répteis. Que mamíferos produzem? Mamíferos. Quais são as leis mesmo da biologia? Não é interessante? Deixa eu explicar por que esse é um problema. O modelo evolucionista sugere que todas as formas de vida teriam vindo de uma única. As variáveis são conhecidas. Quais são as variáveis? Informação genética, forma, função. Essas são as variáveis. Por exemplo, seres humanos, nós possuímos dedinhos. O pessoal pega a ave e coloca um ossinho que tem na asa da ave e diz, esse ossinho é o que é relativo ao nosso dedão. Você sabe até o nome desse ossinho, né? Tem uma publicação científica muito legal falando desse ossinho, e saiu agora a questão de um mês e meio atrás, falando que esse ossinho foi descoberto num fóssil e esse ossinho é fundido nos demais ossos, que é exatamente igual o das aves atuais, só que esse fóssil foi datado com mais ou menos quase 180 milhões de anos. Ou seja, 100 milhões de anos atrás já tinham aves que eram exatamente iguais às aves de hoje. Você fala, nossa, que legal, é mais isso que a gente vai ver amanhã. Então, você segura um pouquinho aí, que tem um pouquinho de coisa para a gente ver pela frente, para a gente tratar dos nossos probleminhas atuais. Então, vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão. Se as variáveis são conhecidas, por que a gente não descobre leis? Vou te dar um exemplo. Os gregos achavam que, não só os gregos, os povos antigos, muitos deles achavam que, literalmente, a Terra é o centro do universo e tudo girava em volta da Terra. Era a visão geocêntrica. E os gregos fizeram um esforço magnífico para tentar provar ou demonstrar as órbitas dos planetas ao redor da Terra, porque é muito esquisito. Por exemplo, Marte faz uns negócios esquisitos, vem de lá, vira para cá, vai para lá, vem para lá, depois vira, deu o contrário, é tudo maluco. Você pega Júpiter, por exemplo, e faz assim, vai para lá, depois vem para cá. Como é que você explica a órbita desse jeito? As variáveis eram conhecidas. Quais variáveis? O posicionamento do planeta no céu ao longo do tempo. Isso é uma variável, não fica num lugar, ele vai mudando com o tempo. Você vai olhando ali e você fala, isso é uma variável. Agora, se o modelo não está correto, no caso não estava correto, eles tentaram, 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 mas não conseguiriam descobrir por que os planetas faziam essas órbitas malucas. Por que eles não conseguiam? É porque o modelo estava errado. O modelo era geocêntrico. O modelo não é geocêntrico. O modelo correto é o heliocêntrico, o Sol no meio. Agora, com o Sol no meio, daí a coisa funciona. Aparece um cidadão lá, Johannes Kepler, ou Johannes Kepler, ele vai lá e fala, aqui estão as leis. É por isso que os planetas fazem o que eles fazem. Ou seja, se o modelo estiver correto, as leis serão descobertas. Por que na biologia evolucionista não existem leis? Será que o modelo está... Não é interessante? Porque se o modelo estiver correto, nós vamos descobrir as leis. Certeza. É assim que a ciência funciona. Vamos trabalhar aí um pouquinho. Deixa eu colocar duas coisas para a gente pensar. Existem dois modelos para a biologia. Existe o modelo criacionista e o modelo naturalista, mais conhecido como evolucionismo. Então, colocando os dois lá. Sobre a origem da vida, o modelo naturalista propõe a ideia, que é uma ideia que eu estou usando a terminologia lá, porque é o que o pessoal mais conhece, a biogênese. Ou seja, vida teria surgido do que não é vivo, do que não está vivo. A matéria inorgânica teria produzido organismos vivos. Então, isso que nós chamamos de a biogênese. Ou seja, vida teria surgido espontaneamente de matéria inanimada, sem vida. Por outro lado, o criacionismo propõe que vida foi criada. Em outras palavras, vida não teria surgido espontaneamente de matéria inanimada, ou de matéria inorgânica. vida foi criada. Para isso, a base de pensamento é a biogênese. Vida gera vida. Vida não é produzida do que não tem vida. Só isso. É muito interessante, porque do lado do evolucionismo, nós estamos tratando da geração espontânea. Do lado do criacionismo, nós estamos tratando de uma criação planejada. As pessoas falam, está vendo? Criacionismo, isso aí está falando de religião. Criação planejada. Criação planejada, ninguém vê isso, isso é um ato sobrenatural. É interessante. Geração espontânea é um evento sobrenatural. Você também não vê isso, em lugar nenhum. Nem no laboratório, nem onde você quiser. As pessoas falam, o que você está falando então? Eu estou dizendo que as duas teorias com respeito à origem estão falando de algo muito interessante. Eventos sobrenaturais. Pergunto, qual das duas tem embasamento científico? Criacionismo tem. Biogênese. Isso é uma proposta interessante. Vamos avançar um pouquinho mais. Como que vida teria desenvolvido ao longo do tempo? Fascinante. Olha lá. Duas propostas. Vida ao longo do tempo muda. Sim, o criacionismo diz isso, o evolucionismo diz isso. Do mesmo jeito? Não. O evolucionismo diz o seguinte, que mutações teriam produzido pequenas variações, que ao longo do tempo teriam produzido novas formas e novas funções, novos órgãos, esse tipo de coisa. Por outro lado, o criacionismo diz que não. Vida foi criada em tipos básicos geneticamente polivalentes que teriam produzido variações adaptativas e variações não adaptativas. Vou dar um exemplo do que isso significa. Pega, por exemplo, uma ninhada de cachorrinhos. Tem aquele monte de bebê cachorrinho lá, tudo simpático, bonitinho. Já percebeu que eles são todos cachorrinhos? Mas eles são diferentes, não são exatamente iguais. Isso é o que nós dizemos de variação não adaptativa. Daí você pega o urso negro e pega o urso polar, ursos marítimos. Pega os dois. Nós sabemos que o urso negro tem material genético suficiente para produzir descendentes que seriam ursos polares. Ah, isso é evolução. Não, isso é variação adaptativa. Porque a informação genética já existe, está presente. Para produzir pata daquele jeito, para produzir literalmente os pelinhos do jeito que ele tem, o tipo de pele que ele tem, esse tipo de coisa assim. Essa é a diferença. Então, olha lá. Do lado da evolução, o que a evolução propõe é o que nós chamamos de macroevolução. Ou seja, um negócio que não tinha olho, agora vê. Bonito, né? Eu era cego e agora vejo. Eu li isso em algum lugar. Mas, de qualquer forma, isso aí não é ciência, a gente está falando de milagres. Mas é bem parecido. Como é que será que algo que não via começou a ver agora? Porque é um novo órgão, uma nova função. Tem material genético para produzir esse negócio. Pequenas mutações produziram um olho. Aonde? Ah, mas isso demorou milhões de anos. Eu não estou perguntando quanto tempo, eu perguntei como, onde, de que jeito. Não, mas, o que você acha que vai acontecer em milhões e milhões de anos? Eu acho que vai ficar cego, mas, de qualquer forma, segunda lei da termodinâmica. Vai começar, o olhinho não vai nascer direito, coisas assim vão acontecer. macroevolução. Macroevolução não é um processo observável. Não é. Por outro lado, a proposta do criacionismo com variação e não evolução é o processo de micro variação. Esse é um processo observável. Ou seja, duas propostas científicas. Qual das duas, de novo, trabalha com embasamento científico? O pessoal diz que o criacionismo é religião. Eu falo, meu, você precisa acordar para a realidade. Não faz sentido isso. Nós estamos falando de coisas que a gente observa. Eu vou dar os detalhes aí. Vamos pensar algumas coisinhas. Eu vou começar primeiro com a parte genética. A China desenvolveu um supercomputador que é um negócio espetacular. É isso aí. O Sunway. Para você ter uma ideia, esse computador, a gente não sabe nem a área, nem o volume, nem o peso dele, mas passam assim dos mil, mil metros cúbicos, ou seja, ele tem mais ou menos um milhão de litros, o volume dele todo. O peso dele deve chegar por volta de quase uma tonelada, uma tonelada, quase 100 toneladas, se não for mais do que isso. O peso do Zequinha. A gente sabe a potência dele. Ele gasta tanta eletricidade, 15,3 megawatts, que daria para manter mais ou menos 15 mil casas funcionando. É um bairro todo funcionando, é o quanto que esse computador gasta de eletricidade. Ele é refrigerado a água e a ar, só para não derreter o negócio. A frequência dele é de 2,2 GHz. A velocidade de processamento dele é de 93 petaflops, ele já chegou a 125 petaflops. Deixa eu explicar um pouquinho o que significa petaflops, para a gente ver como é que funciona isso. Quando você vai comprar um computador, geralmente você vai lá, você procura ver a memória do computador, em gigabytes, coisas desse jeito. Você vai ver o tamanho do disco rígido, se é de gigabytes ou terabytes. Você vai ver a velocidade do processador, gigahertz. Sabia que isso não fala nada da velocidade do computador? Mas é isso que o pessoal vende para a gente. Então você vai lá no Best Buy, fala, nossa, rapaz, esse computador é rápido. O cara fala, sem dúvida, for sure. Você vai ficar até meio zonzo de tão rápido que ele é assim, vai te deixar. Fala assim, aí você pergunta para o rapaz, só uma perguntinha, how many flops? Flops? É, flops. Quantos flops tem esse negócio aí? Por exemplo, para medir a velocidade do computador, a gente procura ver quantas operações por segundo esse negócio faz. How many, desculpa, quantas, floating point operations per second. Quantas operações por segundo. Então você pega um flop. Bem simples, não é? Isso é como o homem funciona. Um flop só. Não adianta pedir para fazer duas coisas, a gente não consegue, é uma coisa só, pede uma de vez, senão o circuito trava. Ou seja, não funciona. One flop. Um flop só. Agora, vai para o próximo. O próximo é um kilo flop, mil operações por segundo. É só as mulheres. É porque lá em casa, às vezes, eu tenho três filhas, muitas vezes estávamos, eu e minha esposa, as três filhas, assim, às vezes numa lanchonete, numa pizzaria, e nós, cinco ali conversando, de repente, uma das minhas fala assim, você ouviu o que ela disse? Eu falei, não, não, não estou falando com você, estou falando da mulher ali, da outra mesa. Eu nem sabia que tinha gente na outra mesa. E elas já estavam antenadas na nossa conversa, na conversa da outra mesa. Ou seja, tem que ter pelo menos um kilo flop, um negócio que não, não funciona. Então, essa é mais ou menos a ideia. Então, veja lá, um flop, uma operação por segundo, um kilo flop, mil, um mega flop, um milhão, um gigaflop, um bilhão, um teraflop, um trilhão, um petaflop, um quatrilhão. E um hexaflop, é aquele negócio lá, um sextilhão. Então, vamos voltar agora, para a gente ver. Estamos falando de petaflops. Então, esse computador lá na China, ele tem a capacidade de aproximadamente 93 petaflops. Para você ter uma ideia, se a gente pegar os Mac Pros, aqueles, não os novinhos, os mais antigos ali de 2012, quando eles foram lançados, a gente precisaria de mais ou menos quase 13.300 Mac Pros para fazer o que esse computador faz sozinho. O que você acha dessa máquina? Você acha que teria surgido espontaneamente, né? Vamos falar de uma outra máquina, que essa aqui é um pouco mais interessante. Tamanho do Zequinha. Não dá um litro e meio. Pequenininho, pequenininho. Ele não é tão bonito, é por isso que ele está guardado entre as nossas duas orelhas, com uma caixa por fora, para melhorar um pouco a aparência dele. Potência dele de 20 a 40 watts, é o quanto o nosso cérebro gasta de eletricidade para funcionar. Sabe aquela lâmpada dentro da geladeira? Isso é o quanto ele gasta de eletricidade. Temperatura, 37 graus Celsius, se o cidadão não estiver esquentando a cabeça. Assim, de boa, sossegadinho lá. Dá para ir bem, né? Agora, olha que interessante. A frequência dele, de 250 Hz, eu não estou falando de gigahertz, estou falando de hertz. Parece uma Harley Davidson. Sabe? Bem devagarzinho assim. Agora, a velocidade dele é assustadora. Nós não conseguimos medir o limite ainda. A gente sabe que, no mínimo, é de pelo menos mil petaflops. No mínimo. Mil petaflops. Isso quando a gente está no estado quase vegetativo. Sabe assistindo novela da Globo, é que é mais ou menos a mesma coisa. Você não está usando o cérebro, não está fazendo nada. Ou então assistindo o jogo do Palmeiras e Corinthians também. Isso é só zoeira. Quando a gente está funcionando um pouquinho, usando o nosso cérebro um pouquinho, nós estamos falando de mais ou menos um milhão de petaflops. Pessoal, eu não falei nem do software. Estou falando só do hardware. Surgiu por conta própria, né? Uau! Vamos dar uma olhadinha nisso aí, com um pouco mais de detalhes. Afinal de contas, serão necessários mais de 143 milhões de Mac Pros para fazer a quantidade de cálculos que o nosso cérebro faz de boa. Não é fazendo prova de física, fazendo o Enem lá do Brasil, coisa... Não é não, é só as atividades normais do dia a dia. Sabe? É você ir lá na geladeira, pegar um negócio, está com o telefone pendurado aqui, como é que você segura o telefone aqui, abre a porta da geladeira ali, vai pegar outro negócio lá e segura o telefone aqui, como é que você está juntando todos esses negócios? Quais são os cálculos que o seu cérebro está fazendo para manter todo esse negócio junto e não derrubar as coisas? Percebe o problema? Deixa eu falar um pouquinho, portanto, dessa parte do software, que é a parte do material genético, da codificação genética, e daí a gente fala do hardware. Se o cálculo é referente ao homem ou à mulher. Três pontinhos. Deixa eu colocar algo, só para você ter uma noção. do que nós estamos falando. Quando a gente fala de DNA, esses negócios todos, primeiro deixa eu dar uma parte prática para a gente. Você já deve ter ouvido falar do nosso DNA. Então, olha que legal. Se você pegar todos os filamentos de DNA que estão guardados dentro do núcleo da nossa célula, esticar cada um deles, um na pontinha do outro, daria uma linha fininha, deixa eu mostrar o quão fininho ela é, pegue um milímetro, divida-o em mil pedacinhos. Pega um pedacinho. Agora você vai pegar esse um pedacinho, que é um milésimo de milímetro, ou seja, um micrômetro, e divida-o novamente em mil pedacinhos. Pegue dois desses pedacinhos, isso são dois nanômetros. Essa é a espessura do fiozinho onde está guardada a informação genética. Agora eu vou pegar todos os fiozinhos que estão dentro da célula, que é esse negócio invisível, mas vou esticar cada um deles, emendar, emendar, emendar. Daria mais ou menos um negocinho de sete pés, cerca de dois metros e dez de altura. Se eu pegar toda a informação genética que está guardada dentro de você, se você pesa mais ou menos por volta de uns 75 quilos, e tem um metro e setenta e cinco de altura, você tem mais ou menos cem trilhões de células aí dentro. Se eu pegar toda essa informação genética, daria um fiozinho que iria daqui até a Lua, que está a trezentos e oitenta e quatro mil quilômetros de distância, esse fiozinho daí iria para ir daqui até lá, quinhentas e cinquenta mil vezes. Essa é a informação genética que eu e você temos. Tenta dizer que isso foi por acaso. Está entendendo o tamanho do problema? O pessoal chega para a gente e fala assim, ah, isso aí surgiu espontaneamente. Tá bom. Deixa eu dar um exemplo prático da coisa, só para a gente ver. Quando nós codificamos coisas, nós usamos símbolos. Por exemplo, o sistema decimal, base 10, nós temos dez símbolos. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Daí começa a juntar. Um e o zero, dez, um, um, onze e assim por diante. Sistema binário no computador, nós temos apenas dois símbolos, o zero e um. Ligado e desligado. Então, por exemplo, para escrever o número zero, você pega dois dessas chavinhas, deixa desligado e desligado. Para o número um, você desliga a primeira e liga a segunda. Para o número dois, você liga agora a primeira e desliga a segunda. Para fazer o número três, você liga as duas. Para fazer o número quatro, agora você precisa de três chavinhas. Liga a primeira, desliga a segunda e desliga a terceira. Número cinco, liga, desliga, liga. Número seis, liga a primeira, liga a segunda, desliga a terceira. Número sete, liga a primeira, liga a segunda, liga a terceira. Número oito, agora você precisa de quatro chavinhas. Liga a primeira, desliga, desliga, desliga. Número nove, liga, desliga, desliga, liga. Dez, liga, desliga, liga, desliga. Número onze, liga, liga, desliga, desliga. Então, número dez, liga, liga, desliga. Está ligado, você viu que tem que ligar, desligar, desligar, desligar. Legal. Para deixar a coisa um pouco mais simples, o pessoal que trabalha com programação, foi criado o sistema hexadecimal. que é aquele ali, base 16. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Letra? Não, aquelas são números. O número A, o número B, o número C, o número D, o número 0, o número 1, o número F. Não faz sentido isso. Claro que faz. Como é que você continua? É simples. Depois do F vem o quê? 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, A, 1, B, 1, C, 1, D, 1, E, 1, F. Depois do 1F vem o quê? 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, A, 2, B, 2, C, 2, D, 2, F. Depois vem o 3, 0, 3, 1 e assim por diante. Você achou confuso, né? Eu sei que é um pouco confuso. Fica tranquilo. Isso é base hexadecimal, é base 16. Os babilônicos, os sumérios, eles trabalhavam com base 60 e o pessoal diz que a gente está evoluindo. Base 60. Bom, deixa eu pegar assim, só para a gente ter uma noção, vou pegar o número do azar, que é o número 13. Eu digo isso de uma forma bem simples, que a palavra desastre, você sabe o que significa, vem da língua grega, são duas palavras gregas, des e aster. Des significa má ou ruim e aster é estrela. Então, desastre é uma estrela ruim. Se você pegar uma estrela ruim e colocar o número 13, já viu o que acontece. Então, ano que vem que tem eleição lá no Brasil, você já sabe o que não votar. Ou seja, uma pequena dica de uma estrelinha com o número 13, coisas desse jeito, só para a gente pensar. O pessoal pensa que eu sou lulanático. Não sou. Olha como isso a gente escreve o número 13 no sistema binário. Ligado, ligado, desligado, ligado. E o número 13 em hexadecimal? Zero, 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 D. O número D. Então, o número D é o número D, traduzido em decimal, é o 13. Você fala, meio complicado isso, não é? Mais ou menos. Deixa eu dizer por que eu estou colocando isso para a gente entender. Nós sabemos detectar informação codificada. Exemplo. Você está vendo um objeto daquele lado ali. Você está vendo o quê? O cavalo. Do outro lado, você está vendo? O cachorro. Muito bem. Eu não sei o que você bebeu hoje à tarde, mas era para você estar vendo plantas. Então, tem gente que está tendo alucinações. Não, não, você está certo. Por quê? Porque você viu a forma de um cavalo. Você sabe que planta não cresce daquele jeito. Você interpretou a informação corretamente. Nós sabemos interpretar informação codificada. Nós sabemos. Dei um exemplo bem simples, você sabe como é que funciona. O Instituto 7 tem trabalhado com algo muito interessante. Sinal que vem do espaço. Teria sido produzido por uma fonte inteligente ou não? Como saber? Viu que legal? Então, dá para aplicar essa tecnologia lá fora? Eu vou pegar rapidinho, só vou dar as ideias para você. Só para não cansá-los. Existem cinco áreas da informação codificada que nós chamamos de níveis. E existem equações matemáticas para cada um desses níveis, para a gente poder identificar se esse negócio vindo do espaço, realmente é informação codificada, vem de uma fonte inteligente ou não. Então, você tem a parte da estatística, da sintaxe, da semântica, pragmática e apobética. Eu vou colocar assim de uma forma bem geral, mas só para você entender, porque eu não quero entrar em todos os detalhes. Por exemplo, na estatística, nós trabalhamos com o sinal transmitido. Eu estou usando sons. Não são todos iguais. São? Não são. É por isso que vocês entendem. Se eu ficar, por exemplo, A, 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 A. Você não entendeu nada do que eu falei. Eu usei o mesmo som o tempo todo. Mas se eu usar sons diferentes, você fala, não, peraí. Tem uma diferença. Quantos sons a gente consegue produzir? Depende da língua, 26. Depende da língua, 28. Depende da língua, 36. Então depende da língua. A gente produz uma quantidade de sons diferentes. Existe uma sequência específica para esses sons? Daí a gente entra na segunda, que é a sintaxe. Uma ordem. Por exemplo, depois da letra Q na língua portuguesa, qual a próxima letrinha que vai aparecer? Q. Q de queijo. Qual a próxima letrinha? É o U. Depois do Q tem que vir o U. Não tem? Você já está pulando lá na frente. Certo? E o Q tem o U. Então é o U. É a próxima letrinha que aparece. Não é parte da nossa língua do português? Sabia que se você falasse árabe, você poderia colocar o A logo depois do Q? Não teria nenhum problema? É o Q de queijo. Por isso que dá para ficar fácil. Então existe uma estrutura. Isso que a gente chama de sintaxe. Depois tem uma outra área, que é a área que nós chamamos de semântica. São as ideias que são comunicadas. Por exemplo. Isso aqui funciona na língua portuguesa. Então no inglês vai ficar meio difícil, mas no português eu perguntaria para você o seguinte. Você gosta de manga? Yes. Você gosta de manga curta ou comprida? Manga curta. Muito bem. Mas o pessoal já estava animado com a manga? Fruta. Isso é semântica. Quais são as ideias que estão sendo transmitidas? Percebe? A gente precisa saber como julgar. Então existem um sistema de informação, de equações que nos ajudam nisso? Sim. Daí vem uma outra parte que é a pragmática. Qual a ação esperada? Ou seja, essa informação produz o quê? Vai fazer o quê? E por final, tem a última que é chamada de apobética. Qual o propósito a ser atingido? Se você... Deixa eu colocar essas duas últimas assim de uma forma mais simples para a gente. Quando eu era garoto, meu pai chegava de vez em quando para mim e ele me chamava de Adalto. Quando ele chegava, falava assim, Adalto José Boiança Lourenço. Ai, rapaz, o que eu fiz dessa vez? Ou seja, já tem uma... Isso é pragmática. A maneira como foi falado, tem uma ação esperada e vai ter um propósito a ser atingido nesse negócio. E o Adalto José Boiança Lourenço, ele fala, pois não, o que o senhor quer, pai? Daí a gente tinha que trabalhar o resto do problema. Cinco áreas específicas. Se, se, uma sequência de símbolos passar por esses cinco, por essas cinco áreas, isso significa que essa sequência de símbolos teria vindo de uma fonte inteligente. O Instituto Sete usa isso o tempo todo. Posso aplicar? DNA. Vamos ver o que acontece. Qual o sinal transmitido no DNA? É o número dos nucleotídeos que existem nele. Interessante. Qual o código utilizado? As sequências dos ATCGs. É assim que funciona. Quais são as ideias comunicadas? A ordem dos aminoácidos. Qual a ação esperada? Formação de proteínas. Qual o propósito a ser atingido? Preservação da vida. Continuidade da vida. O que isso significa? Que a origem da informação genética, usando a metodologia que nós conhecemos, nos informa que a origem dessa informação genética, que existe em todos os organismos vivos do nosso planeta, teria vindo de uma fonte inteligente. Pergunta. Qual a origem da vida? É simples. Quer saber a origem da vida? Responda qual a origem da informação genética. Por quê? A questão da origem da vida, acima de tudo, a questão da origem da informação contida do DNA. Não precisa mais fazer a pergunta, porque a gente já sabe a resposta. Qual a resposta? Qual a origem da informação genética codificada? Uma fonte inteligente. Percebe, eu não estou dizendo que foi Deus. Dá para entender? A ciência consegue dizer, foi uma fonte inteligente. Isso não é resultado de processos naturais. Não tem nada a ver com Deus das lacunas. A gente tem tecnologia, tem metodologia para testar o negócio. Qual a conclusão que a gente chega? Vida foi criada. Então é bem interessante quando a gente trabalha nisso aí, porque dá para responder essas perguntas sem maiores problemas. É que as pessoas ficam enrolando aí no meio de campo e a gente nunca sabe o que vai acontecer. Não, vamos responder de uma forma reta e direta. O problema é que nós ouvimos algumas coisas do ponto de vista do evolucionismo. Por exemplo, em 2004, isso é um programa muito interessante da Nova e o Andrew Noll, é um professor aqui de Harvard, bem conhecido, tem várias publicações científicas, ele disse o seguinte, fizeram a pergunta para ele, qual a origem da vida? Como substâncias inorgânicas sem vida produziram vida? O que teria produzido os mecanismos que permitiram a reprodução das primeiras formas de vida? A resposta dele foi impressionante. Eu coloquei aqui porque eu continuo seguindo o trabalho dele, o que ele tem dito, ele não mudou, a opinião continua a mesma. Olha o que foi dito. A resposta é que nós não sabemos realmente como a vida se originou nesse planeta. Rapaz, tem muito professor de biologia que sabe, né? Agora, o Bambambam, com respeito à origem da vida, ele é praticamente considerado o número um nesse contexto, diz que não sabemos. Nós não sabemos como a vida começou nesse planeta, nós não sabemos exatamente quando ela começou, nós não sabemos sobre quais circunstâncias. Rapaz, isso é bem interessante. Ou seja, como é que a gente pode descrever isso daí? Que num oceano de composição desconhecida, numa atmosfera de composição desconhecida, foram produzidos organismos químicos, elementos, compostos químicos de uma composição desconhecida também, que teriam produzido organismos desconhecidos, que teriam subido uma escala evolucionista desconhecida, também deixando uma evidência desconhecida. Pelo menos é mais ou menos o que dá para a gente resumir o pacote todo. E daria para refazer o processo todo. No finalzinho do programa, perguntaram para ele, será que um dia resolveremos o problema? Resposta dele, eu não sei. Eu imagino que os meus netos estarão ainda sentados, dizendo que isto, a origem da vida, ainda é um grande mistério. Rapidinho. Quando nós tratamos dessa questão da origem da vida, muito tem sido dito a respeito da evolução química, é um exemplo que, infelizmente, continua sendo muito ensinado por aí, o trabalho do Alexander O'Party. Ele comparou alguns elementos que são coisas vivas com coisas não vivas, viram que é parecido, falou que vida teria evoluído bioquimicamente. Inclusive, quem trabalhou muito em cima disso, talvez uma das pessoas mais conhecidas, essa experiência que foi feita pelo Miller, Stalin Miller, juntamente com o orientador dele, Harold Urey, mostrando que vida teria surgido espontaneamente. Ou seja, ele misturou amônia, metano, hidrogênio molecular, vapor d'água dentro do negócio, deu um zap ali, daí ele percebeu que ali dentro tinha uns negocinhos lá no fundinho, que é o que a gente chama de aminoácidos. Lembra que existem 20 aminoácidos básicos, para que vida possa existir? 24 eu completo todo, mas 20 são os básicos. E desses 20 básicos aí, somente 13 são produzidos na experiência de Miller. Eu não vou entrar nem na questão dos levógeros e destrógeros, para não criar confusão, mas a gente precisa estudar isso aí também, para ver como é que funciona. E tem, desses sete que nunca se formam, tem três deles, que são muito interessantes, que é a arginina, a estidina e a lisina, esses três nunca se formam e sem eles não existe DNA ou RNA. O que o pessoal tem dito a respeito da experiência de Miller? Uma experiência interessante, só que não prova nada. Olha só que interessante. A proposta é que aminoácidos, com o passar do tempo, teriam produzido proteínas. Tudo que nós descobrimos, até o presente momento, é que, espontaneamente, proteínas se desfazem em aminoácidos. É o contrário. O que nós descobrimos também é que, se colocar oxigênio, daí a coisa não acontece. E o que nós descobrimos é que rochas no fundo dos oceanos possuem óxido de ferro e óxido de urânio, o que significa que a nossa atmosfera sempre teve oxigênio. Então, na experiência do senhor Miller, ele teria que pôr o quê? Oxigênio. E se colocar oxigênio, a coisa não funciona. É por isso que é interessante o que a gente precisa ler nas publicações. Isso aqui foi publicado em 1983. Um trabalho muito interessante do Klaus Doos, que é um grande evolucionista, ele diz o seguinte, A formação espontânea de nucleotídeos simples ou mesmo polinucleotídeos que deveriam ser capazes de serem replicados em uma terra pré-biótica, que é essa experiência do Stanley Miller, devem agora ser considerados como uma situação improvável à luz dos muitos experimentos sem nenhum sucesso. Pela primeira vez, tem sido determinado de maneira inequívoca por um grande número de cientistas que todas as teses evolucionistas que afirmam que os sistemas vivos desenvolveram-se de polinucleotídeos que se originaram espontaneamente, não possuem nenhum embasamento empírico. Pois bem, o que está acontecendo por aí? O que a gente já sabia. Luiz Pastor já disse isso, vida não surge espontaneamente. Ele já provou isso. Agora o pessoal continuou batendo, 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 batendo. Ou seja, a geração espontânea não é um processo natural, porque esse processo não existe. Agora, tem um negócio que é muito legal. É que a gente não faz muito, a gente não gosta de ficar lendo muitas outras coisas. Eu gosto de ler o trabalho de Darwin. Darwin foi um cara muito inteligente. Não estou discutindo isso. Eu não estou dizendo que gente inteligente está sempre certa. Ele acertou algumas coisas ruins em outras. Mas olha o que ele escreveu no livro A Origem das Espécies na página 484 da sua publicação original. Ele disse o seguinte, portanto, eu deveria inferir da analogia que provavelmente todos os seres orgânicos que tenham vivido sobre esta terra são descendentes de uma forma primordial na qual vida foi está no livro de Darwin A Origem das Espécies. Não é interessante? Afinal de contas, Darwin era evolucionista ou criacionista? Ele acreditava em quem? Afinal de contas, como que vida teria surgido? Está no livro dele. Ele disse, olha... Então, quando nós olhamos essa questão, é um ponto muito legal da gente ver para onde a evidência tem nos levado. Deixa eu colocar... Estou entrando já na reta final só para a gente poder concluir. Duas coisinhas que eu queria colocar e daí a gente abre para perguntas. Primeiro, deixa eu colocar a questão do que nós temos de evidências. Vocês já devem ter ouvido falar dessa ideia toda dos embriões de similaridade de embriões no estado menos desenvolvido e tudo mais. Essa é uma publicação científica de 1998. Estamos indo para, literalmente, 20 anos no ano que vem. Essa publicação científica mostra claramente que essa ideia que Ernest Hackle tinha proposto, a ideia dos embriõezinhos muito parecidos, seria a evidência de uma suposta evolução. Está tudo errado. Porque os embriões no seu estado menos desenvolvidos eles não parecem um com o outro. Não tem nenhuma similaridade. Agora, o pessoal continua falando não, mas existem evidências, existem evidências, existem evidências, olha lá, não existem evidências. O que nós estamos olhando é um problema assim muito sério que as pessoas não conseguem entender onde nós estamos. O pessoal fala não, mas pega, por exemplo, pequenas variações. Vamos pegar uma mosquinha de fruta por aí. Olha algumas mutações que ocorrem nelas. Tem algumas mutações, a gente sabe até em qual cromossomo, porque ela só tem quatro, então é fácil saber em qual delas. Nascem moscas de fruta com uma cor mais escura, com cor amarela, com olhinho branquinho, com olhinho laranja, essas cores todas. Mas adivinha o quê? Elas são moscas. Por incrível que se pareça, elas são moscas. Ficam lá voando, perturbando a gente e tudo mais, sabe, aqueles negócios, assim, são moscas. Por outro lado, que essas aí são que nós chamamos de mutações sem alteração funcional. Essas daí não ajudam na evolução, porque mosca vai continuar sendo mosca. Mas que iriam ajudar são essas do outro lado. Tem uma que em vez de nascer com duas anteninhas aqui, nasce com duas patinhas. até agora nós nos descobrimos para que serve. Tem outras que nascem sem olhos. Elas não verão o mal que é feito embaixo do sol. Então é uma vantagem muito grande para elas. Tem outras que nascem com as encurvadinhas para trás. Adivinha o quê? Não voa. E tem outras que nascem com um projeto de asa, aquelas pequenininhas, faz um barulho, não sai do lugar. Também não dá para fora. Essas outras ali, essas quatro desse lado, são aquelas que poderiam ter uma vantagem seletiva. Só que nenhuma dessas mutações apresenta uma vantagem seletiva. Nenhuma delas. Todas elas tornam a mosca mais frágil. Quando a gente olha esse pequeno probleminha dessas evidências, as pessoas chegam para mim e falam assim, o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que muito do que tem sido dito sobre evolução hoje? Na verdade, na verdade, no fundo, nada mais é do que comparações. Deixa eu dar alguns exemplos para você entender. Eu vou pegar algumas formas de vida. Nós temos o número de pares de cromossomos, o tamanho do genoma e o número de genes. Vamos comparar aí. Por exemplo, o ser humano. O ser humano tem aproximadamente um genoma de 3,2 gigabytes. Os chimpanzés, o tamanho do genoma é 3,35 gigabytes. Mas o dos elefantes é 3,2 gigabytes. Ou seja, nós e os elefantes temos um genoma exatamente do mesmo tamanho. Isso significa que nós e os elefantes viemos de um ancestral comum. As pessoas vão falar, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, não é que já se viu nós e os elefantes? Mas o tamanho genômico é parecido, não é? Então vamos mudar. Agora eu vou pegar o ser humano. Vamos pegar o número de genes. O ser humano tem 20.251 genes. Se você pegar os chimpanzés, eles têm 19.700. Mas se você pegar os gatos, eles têm 20.285. Ou seja, os gatos têm 34 genes a mais do que a gente. Então provavelmente nós e os gatos teríamos vindo de um ancestral comum. Percebeu que tem evidência científica para você falar para a sua esposa ou para o seu marido chamar a minha gatinha ou meu gatão. Está vendo a evidência científica? Está aí. É a parte dos genes. Pessoal, dá para fazer o que você quiser. Quer ver? Vou pegar de novo o ser humano. O número de genes está ali 20.251. O número de genes dos chimpanzés, de novo, está lá embaixo. Se a gente olhar, tem 19.700. O genes do cavalo tem 20.436. ou seja, o número de genes dos cavalos é muito mais parecido com o número de genes do ser humano do que o número de genes que os chimpanzés têm em relação a gente. Em outras palavras, eu poderia dizer que nós e os cavalos viemos de um ancestral comum. Percebe? Quais são as comparações que estão sendo feitas afinal de contas? Deixa eu tentar ilustrar só para fechar essa ideia. Seguinte, dá uma olhadinha. até aí tudo bem. A minha proposta é que os cães estão evoluindo. Deixa eu colocar da seguinte forma. Ouçam bem o que eu vou falar é aquela frase que está ali em cima. Geralmente, nós vemos aquilo que nós queremos ver. Geralmente. Geralmente, nós vemos aquilo que nós queremos ver. Não tem nada parecido um com o outro. Um é ser humano e o outro é cachorro. Mas a gente não começa a fazer umas certas conexões? É bem interessante o negócio. Deixa eu fechar o pacotinho todo que é o seguinte. Dentro da proposta criacionista, nós cremos que vida teria sido criada. Não como a evolução propõe vida ter surgido de um único. Um único. Uma única forma de vida e depois ter sido variado. Imagina a proposta evolucionista como sendo uma única árvore e dessa árvore galhos e pequenos galhinhos saem desses outros galhos. ou seja, uma forma de vida principal produzindo formas de vida que teriam produzido as ramificações dessas formas de vida. Isso é teoria da evolução. O criacionismo propõe não uma árvore, mas um pomar. Várias árvores. Você sabia que essa é a evidência que nós temos visto? A evidência científica. Vou contar um pouquinho para vocês amanhã. É que fizeram um estudo espetacular. Isso aí foi publicado em 2006. A capacidade aviônica dos pinguins. Negócio muito legal. Então estudaram tudo quanto é tipo de pinguim que tem nesse planeta. Os do registro fóssil, os que estão vivos hoje e a conclusão do artigo é um negócio assombroso. Eles disseram o seguinte no finalzinho, que todos os pinguins vieram de um pinguim. Eu falei, rapaz, isso merece um prêmio Nobel. Afinal de contas, pinguim gera o quê? Ninguém sabe. Não, a gente sabe. Pinguim gera pinguim. Agora, o artigo termina de uma forma muito interessante. Precisamos saber qual a origem desse pinguim. Eu falei, uau, que tal pinguim? Mas, sei lá, o pessoal acha que isso é uma solução muito assim, muito banal. Tem que ser alguma coisa mais evolutiva. Lembra que eu falei de Dubzansky? Se não for olhado segundo a evolução, não pode ser considerado nem racional nem crível. Ou seja, que você possa crer. Muito interessante. Então, para concluir, deixa eu só falar do finalzinho da história, que é a ideia da seleção natural. Seleção natural é um processo natural. Ele ocorre. A gente sabe disso. Então, nós não estamos colocando seleção natural de fora. O problema da seleção natural é um bem simples. Deixa eu ilustrar usando a própria proposta de Darwin. O que vocês estão vendo aí são os chamados tentilhões de Darwin. Darwin estudou lá nas Ilhas Galápagos esses tentilhões. Eu não sei se vocês já perceberam, eu sei que é difícil acreditar, mas façam um esforço. Vocês poderiam acreditar que todos eles são tentilhões? Você consegue crer nisso ou não? Não precisa fazer força, é claro que eles são. São todos tentilhões. Darwin falou, mas tem tentilhão de bico grande, tem tentilhão de bico pequeno. Não tem problema. Ah, mas isso é evolução. Não, isso é variação nos tentilhões. Percebe o problema da nomenclatura? Isso é variação de bico de tentilhão. Você não tem ali de repente numa ilha lá tem um monte de tentilhão e chega na outra ilha e tem tucano. Qual a origem dos tucanos, os tentilhões? Isso não acontece. Não é por aí o caminho. Só para a gente entender, deixa eu falar um pouquinho a respeito de como funciona essa variação. Eu vou pegar a informação genética, colocar como se elas fossem letrinhas do nosso alfabeto. Letras A, B e C. Bem básico. Como que seria possível combinar essas três letrinhas para formar bicos? Por exemplo, a formação ABC daria aquele biquinho, a formação ACB aquele outro, a formação BAC aquele bico lá do cantinho, a formação BCA aqui de baixo, a formação CAB aquele outro e a formação CBA aquele outro biquinho. Estamos falando de evolução? Não. Estamos falando do que? Variação. É isso que a gente tem visto. Variação. Nós não temos visto evolução. A seleção natural atua nessa variação? Claro que sim. Ela produz a variação? Claro que não. Ela apenas seleciona do que já existe. Aí entra o nosso probleminha, que é onde eu gostaria de terminar e dar para vocês a parte prática. Já viu meu jacarezinho, né? Está voando por aí o Zequinha. Ou seja, vamos colocar de uma forma bem prática. Uma vantagem seletiva, falando da seleção natural, ela só ocorre num estado de desenvolvimento completo. Fases intermediárias incompletas não tem nenhum valor biologicamente. Não tem. Elas são eliminadas eliminadas pela ação estabilizadora. Deixa eu dar um exemplo prático e a gente para por aí. Aqui você tem um réptil que tenha uma boa pata. Uma das propostas da teoria da evolução é que as aves teriam evoluído dos répteis. Então imagina aqui um réptil que tenha uma boa, boa pata. Esse réptil foi produzindo descendentes, descendentes, e a patinha foi mudando, foi mudando, até que lá na frente, agora, descendentes desses répteis lá de trás, agora nós temos aves que possuem boas asas. Vamos conversar. Como é que essa boa pata teria se transformado numa boa asa? O que as pessoas colocam? Mas isso demorou milhões de anos. Não, não perguntei quanto tempo, eu perguntei como. Vamos fazer a proposta bem simples. Para que uma boa pata se transforme numa asa, gradativamente ela deixará de ser pata. E gradativamente ela passará a ser asa. Vamos pegar que essa pata aqui está começando a mudar para ser uma asa. Agora ela é 90% pata. Você tem uma pata que é 100% e uma pata que é 90%. Qual das duas a seleção natural vai eliminar? A de 90%. correto. Para que uma boa pata se transforme numa boa asa esse órgão aqui no meio não vai ter nem forma em função. O que isso significa? Que a seleção natural vai acabar com isso. Sabe o que é fascinante? Seleção natural impede a evolução. e agora? Agora a gente tem um probleminha? A gente não. Eu sou criacionista. Para mim está tudo normal. A coisa está funcionando do jeitinho que era para funcionar. Ou seja, a seleção natural vai continuar agindo nas possibilidades genéticas. Quando chegar a um limite de adaptabilidade das variações adaptativas e variações não adaptativas. Vamos pegar as adaptativas. Ou chegar no limite de variações adaptativas. Vai precisar adaptar um pouquinho mais mas não tem mais informação genética. Vai acontecer o que? Extinção. Não é isso que a gente vê? Claro que é. Seleção natural agindo até o extremo. Agora, você não vê. Chegou lá no limite e daí o negócio sai voando por aí. É igual, eu gosto muito daquele desenho da Era do Gelo. O Cid é espetacular. No primeiro filminho tem um negócio, uma cena assim que quase ninguém percebe. Está lá o Cid andando aquele jeitinho dele todo meio, sei lá, e tem um monte de animais assim e você vê lá no fundinho tem um carinha que sobe em cima de uma pedra. Pode ver, está quase no comecinho. De repente ele pula e bate no chão e não acontece nada. O Cid fala, acabamos de ver um salto evolutivo. Realmente não acontece nada. Ou seja, ele continua, o Zequinha cai, bate, ele levanta e vai andando com todo mundo também. Esse é o salto evolutivo. Pessoal, o que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte. O criacionismo diz que vida foi criada. Nós temos evidência científica para isso. O criacionismo diz que vida tem capacidade de variar variações adaptativas e variações não adaptativas. Tudo isso está muito bem documentado na publicação científica. O que não está documentado até o presente momento é evolução. O resto está. Muito bem documentado. A minha pergunta é a seguinte. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar o posicionamento do criacionismo científico? não é por falta de evidência científica? Não é por falta de leis científicas? Qual o problema? É porque ele possui implicações religiosas. Percebe o problema? Não é função da ciência ficar tratando com implicação religiosa. Não é função da ciência tratar disso. A ciência só precisa saber se algo foi criado ou se teria surgido espontaneamente. Só. Até onde nós temos estudado a ciência tem apontado que vida foi criada e com o passar do tempo ela tem variado. Não de um organismo para vários. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Amanhã a gente vai olhar um pouquinho nos fósseis e ver o que acontece por aí. De dinossauros. Uau! Podemos ver algumas perguntas? A gente fecha por aqui. Irmãos, muito fascinante tudo. Antes de passar para as perguntas eu quero convidar as pessoas que vão fazer perguntas e passar aqui à frente. Eu queria que nós falássemos um pouco do livro. O Adalto trouxe 14 livros. São somente 14. Qual é o preço, Adalto? 50 dólares cada um. Cada livro custa 50 dólares. Eu gostaria de recomendar àqueles que se interessam poder comprar esse livro. E aí estão mais detalhes. Você quer falar um pouco do livro, Adalto? Vou. Deixa eu colocar aqui rapidinho, então. Em 2007, há 10 anos atrás, eu escrevi um livro que foi esse aí, Como Tudo Começou. Nele eu trato desses temas, origem das teorias, a origem da informação codificada, a origem da vida, a origem do universo, a origem dos fósseis, a origem dos bilhões de anos. Esse livro, ele só trata com a parte científica, publicações científicas. Por exemplo, quem assina na contracapa, eu tenho o professor Dr. Jónatas Machado, que ele é da Universidade de Coimbra, é um amigo já de longa data, leu o livro, passou para o pessoal da Universidade de Coimbra, ele assina atrás. O professor Dr. Marcos Eberlin, que no Brasil é um dos maiores pesquisadores, tem uma quantidade absurda de publicações científicas. E o Dr. Rui Camargo Vieira, que é um dos grandes cientistas que o Brasil conheceu, conhece ainda, porque ele ainda é vivo, o trabalho que ele fez em várias áreas, inclusive dentro do MEC, no ITA e outras instituições lá no Brasil. Então, esse livro é um livro que trata do criacionismo científico. Só isso. Ele não tem versículos bíblicos, ele trata apenas com publicações científicas, tem um monte delas. Eu procurei deixar o linguajar do livro bem fácil para ser lido. Lá no finalzinho tem as equações. Então, para quem gosta das equações, vai lá no final, estão todas lá bem bonitinhas, bem separadas. É um livro bem ilustrado, tem muitas figuras. O papel dele, você vai perceber que é um papel bem trabalhado, justamente que o alvo é ilustrar. Então, ele é bem fácil de você ver o que está sendo feito, o que está sendo dito e o porquê que está sendo dito do jeito que está sendo dito. Então, tem algumas cópias dele lá atrás. Ok? Vamos lá. Pode? Então, vamos. Bom, você falou muitas coisas de evidências que a ciência vem mostrando ao longo dos anos, separando o teórico e o concreto. Então, a pergunta é, nós temos minerais que a própria terra produz. isso já é uma evidência científica? Em que sentido? Por exemplo, Deus criou o homem do pó da terra. Inclusive, você já falou isso em alguma palestra. Esses minerais que existem na terra existem no nosso corpo? Essa pergunta, lembra que isso aqui a gente está tratando agora do criacionismo científico. Isso é uma proposta mais voltada para o criacionismo bíblico. É muito interessante essa pergunta pelo seguinte, no corpo humano existem pelo menos 60 elementos químicos que nós encontramos no solo do nosso planeta. Uma das coisas que está sendo difícil ser respondida até o presente momento é uma pergunta básica que é a seguinte, por que só o planeta Terra possui praticamente todos os elementos químicos da tabela periódica? Marte não tem. Vênus não tem. Mercúrio não tem. As luas de Júpiter que foram estudadas até agora também não tem. As de Saturno também não tem. Por que que só esse planeta tem? Afinal de contas não são todos entre aspas farinha do mesmo saco? E por que que a Terra é diferente? Em outras palavras, seria impossível nós produzirmos seres humanos, assim, os elementos químicos necessários para fazer um ser humano não existem no planeta Marte. não dá para fazer ser humano do pó de Marte, do pó do solo. Não dá para fazer também do solo da Lua, não dá para fazer também do solo de Vênus, não dá para fazer do solo de Mercúrio, não dá. Você vai fazer ser humano, o único lugar que você encontra elementos químicos suficientes para fazer uma estrutura de ser humano, tudo que precisa é do pó da Terra. Eu já li isso num livro. Você sabia que isso é publicação científica? É muito interessante, não é? Tem umas coisas assim que... Mas, de novo, a gente está tratando... A pergunta tem um caráter do criacionismo bíblico. Realmente, é o que nós temos descoberto. O ser humano foi feito do pó da Terra. Pode passar aqui, senhor? Você gostou da série de pó? E é lá. Aham. É a verdade. Como se pode passar? Sim, desculpa. Você pode passar aqui? Só porque nós estamos fazendo a gravação e tem pessoas que estão acompanhando na internet, então vai ficar registrado aqui. Desculpa. Legal. É um prazer te conhecer pessoalmente. Tudo meu. Você mostrou uma série de imagens de galáxias, de estrelas que estão milhões e milhões de anos-luz daqui. Essas imagens, elas são reais? Já que elas estão tão longe, como é que elas chegariam para a gente? As imagens são reais, porque isso aí está sendo captado por, literalmente, o sistema todo de pixels que você tem lá nas câmeras que estão sendo utilizados para captar a luz que está vindo desse negócio para cá. Então as imagens são reais. A pergunta que talvez fique mais entre a gente é a seguinte, quanto tempo teria demorado para esse negócio chegar aqui? Porque se está tão distante, teria que ter demorado bastante. Deixa eu dar uma resposta que não é minha, só para a gente pegar ali, deixa eu só abrir de novo aqui. Eu quero ler para vocês o que alguém já escreveu a respeito disso, que é um dos grandes cosmólogos do século XX e também do século XXI. É bom a gente ver o que ele tem a dizer a respeito disso. Só abrir aqui. Porque as pessoas fazem o seguinte raciocínio, se o tempo, se uma galáxia está a 13 bilhões de anos-luz de distância da gente, quanto tempo teria demorado para essa luz chegar até aqui? Teoricamente, 13 bilhões de anos. Certo? Essa é a ideia. Então as pessoas falam, mas isso daí cria alguns problemas. Deixa eu colocar o que foi dito. Só um segundinho, está terminando de abrir aqui. É só o Bill Gates não fazer nada aqui com o Steve Jobs? Eu não tenho nada contra o Bill Gates, tá? Eu só não gosto do Windows. Contra ele, a pessoa dele é muito legal. Deixa eu colocar aqui. Olha só. O problema da distância. Isso aqui não foi publicado em livro de escola dominical. Isso aqui não é publicação religiosa. É publicação científica. Doutor George Ellis saiu naquela publicação Cosmology and Verifiability. Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society. 1975. Isso foi publicado. Ele disse o seguinte. Um Deus benevolente poderia com facilidade organizar a criação do universo de tal maneira que radiação, luz, suficiente, pudesse viajar em nossa direção das extremidades do universo para nos dar a ilusão de um universo imenso, muito antigo e em expansão. seria impossível para qualquer outro cientista na Terra refutar esta visão do universo de forma experimental ou mesmo observacional. Tudo que ele poderia fazer é discordar da premissa cosmológica do autor. Em outras palavras, o universo poderia ter sido criado pronto com a luz chegando até aqui. se isso tivesse acontecido, independente da direção que você olhar para as galáxias, para o universo, as galáxias teriam a mesma idade aparente. até o presente momento, as galáxias estudadas independente da distância, elas têm a mesma idade aparente. Qual a conclusão? Foi criado pronto com a luz chegando em todos os lugares. Se não fosse assim, nós veríamos as diferenças. Percebe? É muito interessante porque as pessoas falam não, mas então demorou 13 bilhões de anos, não precisaria demorar 13 bilhões de anos. Não precisaria. Porque se fosse tanto tempo assim, nós iríamos ver galáxias se desfazendo, galáxias nascendo, as que estão lá longe estão nascendo, as mais perto estão se desfazendo. Não é isso que a gente tem visto. Não é. Eu sei que parece meio estranho, nós somos tão bombardeados por ideias e a gente assume que certas coisas estão acontecendo. Só um parênteses rapidinho antes de pegar a próxima pergunta. eu saí do evolucionismo, vim para o criacionismo, rapaz, foram quase 5 anos, eu achei que ia ficar louco. Eu falo, não é possível, não é possível, como é que pode? Eu estou errado e de repente você encontra um ou outro no meio do caminho e fala assim, não, você está certo, pode ficar sossegado, já passei por isso que você está passando também. Sabe onde começou essa mudança toda? Quando eu estava fazendo pesquisa lá no Laboratório Nacional de Oak Ridge. De repente, sabe, o Tico e o Teco, bom, eu primeiro tinha ido lá para o Max Planck, lá na Alemanha, já voltei de lá meio maluco, né, tem algum negócio aqui que não está batendo. E conversando com pessoas lá também, isso aí são coisas que a gente vai ter que descobrir, etc, coisas e tal, mas estão me ensinando como se isso aí fosse um fato. E não é? Não eram fatos. Eram ideias. isso aí foi um probleminha sério. Assim, dentro do nosso linguajar, um santo problema, né? Pois não. Por antes do Dr. Adalto, em um dos slides, você estava comparando o evolucionismo, você estava comparando o evolucionismo com o criacionismo. e um dos pontos do criacionismo é o ato sobrenatural. Sobrenatural. Deixa eu colocar de novo aqui só para a gente estar de volta lá. do ato sobrenatural e tem também falando ali a criação planejada. Eu queria que o senhor explicasse melhor sobre o design inteligente. Tá. Essa questão do design inteligente, vou pegar um pouquinho daquilo que eu citei ontem para vocês, que eu acho que vai ajudar um pouquinho, só que eu vou colocar no português agora. Aqui a gente está fazendo tudo em português, só para a gente entender onde as coisas estão. Eu coloquei esse slide só para a gente entender um pouquinho. Vou pegar um círculo, esse círculo vai representar todas as ideias do criacionismo científico. Ou seja, o que leis da natureza e o que processos naturais têm condição de fazer e o que eles não têm condição de fazer. Então, esse é o pacote todo de ideias que o criacionismo científico trabalha. Não tem nada a ver com Deus, com Bíblia, nada disso. Processos naturais e leis da natureza. Fazem isso ou não fazem? Criam ou não? Tem condição de produzir ou não? Ajudam ou atrapalham? Só isso. O criacionismo, o criacionismo religioso que eu citei ontem para vocês, está ali naquele cantinho, não tem nada a ver com nada disso. São só mitos da criação. O criacionismo bíblico, ele tem algumas propostas que são muito, muito, muito parecidas com aquilo que o criacionismo científico propõe também. Melhor, o criacionismo científico tem propostas muito parecidas com aquilo que o criacionismo bíblico tem. No meio de tudo isso, tem aquilo que é conhecido como DI, ou ID, ou Intelligent Design, Design Inteligente. O Design Inteligente, literalmente, ele busca por sinais de inteligência. Então, a proposta é mostrar que esses sinais de inteligência que existem na natureza não são resultantes de processos naturais e leis da natureza. Ou seja, tem um planejamento. Então, a teoria do Design Inteligente, no fundo, no fundo, seria quase que um subset do criacionismo científico. O problema é que muitas pessoas dizem que Design Inteligente é criacionismo disfarçado. Não é. São propostas, são parecidas, mas na sua essência nós estamos buscando coisas diferentes. O criacionismo científico só procura mostrar o seguinte, lei da natureza não faz isso. Processos naturais também não faz isso. Ou seja, uma das funções da ciência é dizer que isso não poderia ser a causa daquilo lá. Isso é o que o criacionismo científico faz até um certo ponto. Depois ele já começa a afirmar isso só pode ter sido criado. Ah, mas como você diz isso? Porque nós conhecemos os processos naturais envolvidos nesse sistema aqui. Então o DI ele pega um pedaço ali dentro, o Design Inteligente. Então a procura desses sinais de inteligência. A dificuldade que muitas pessoas quando pegam o DI e o criacionismo científico, eles não conseguem perceber que embora os dois trabalham na mesma área as ênfases são diferentes. Por isso que lá no Brasil eu faço parte do DI Brasil também, porque não tem problema com o que o pessoal está fazendo. só que o pessoal do DI não consegue aceitar tudo o que a gente do criacionismo científico aceita. Então não, isso daí extrapolou a nossa área. Deu para ajudar um pouquinho a diferença dos dois? Ou seja, quem está no DI geralmente aceita uma parte daquilo que o criacionismo científico tem a dizer. Quem está no criacionismo científico geralmente não tem problema nenhum em aceitar tudo aquilo que o DI está colocando. Geralmente. Tá? Essa é a ideia dessas duas propostas. Sim, senhor. Vamos fazer isso. Você acha que dinossauros foram extintos do mesmo jeito que cientistas nos falam? Uau, essa é uma pergunta muito legal. Essa é uma pergunta que é o seguinte, como será que os dinossauros foram extintos? Pergunta, eles estão extintos? Qual a evidência que eles estão extintos? As pessoas chegam para mim e falam simples, a gente não vê nenhum dinossauro vivo por aí. a pergunta é onde você está procurando? Existem 13,5 milhões de quilômetros quadrados de florestas tropicais que é o habitat natural de dinossauros. Como é que a gente sabe disso? É porque a gente estuda os fósseis de cocôzinho de dinossauro, você sabe o que eles comiam. A gente sabe onde eles viviam, que tipo de plantas, etc, coisa e tal. Florestas tropicais é o habitat natural deles. Desses 13,5 milhões de quilômetros quadrados de florestas tropicais no nosso planeta, só na América do Sul e um pedacinho da América Central tem 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Você tem uma noção desses 13,5 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 1% foi pesquisado até agora. Ou seja, 99% do negócio a gente não sabe o que está lá dentro. Ou seja, eu não estou querendo dizer que os dinossauros não estão extintos. Entenda bem, o que eu estou dizendo é o seguinte, as áreas onde eles poderiam ainda existir não foram totalmente pesquisadas. Se o pessoal já tivesse pesquisado 99% de todas essas áreas, daí a história seria diferente. Percebe? A gente precisa trabalhar com isso. Agora, respondendo a sua pergunta de uma forma bem prática. Segundo a teoria da evolução, as camadas de rochas onde os fósseis são encontrados se viriam como eras geológicas também. Então, você tem uma camada de rocha aqui, tem um monte de fóssil nessa camada, daí tem uma outra camada, tem mais um monte de fósseis ali, tem uma outra camada, tem dinossauros fossilizados ali, outra camada não tem dinossauros mais. Você fala, ah, aqui é esse pedacinho onde os dinossauros viveram então. Legal. Todos foram extintos, sim. Então, nós encontramos alguns organismos que são muito mais sensíveis a uma catástrofe como essa, uma queda de um asteroide, alguma coisa. Ou seja, se isso tivesse acontecido, esses organismos que existiam no nosso planeta, eles teriam desaparecido. Por quê? Nós sabemos que eles estavam vivos, lembra, eu estou usando o raciocínio evolucionista. Estou pegando que a camada inferior dos dinossauros teria sido de organismos que teriam vivido antes dos dinossauros. Então, você encontra esses organismos vivos ali, eles estão todos bonitinhos, fossilizados. daí você encontra nas camadas dos dinossauros, dessas rochas onde existem fósseis de dinossauros, você encontra também esses organismos fossilizados. Então, nós sabemos que eles estavam vivos também na época dos dinossauros. E você pega as camadas de rochas que estão acima dos dinossauros, adivinha o quê? Eles estão lá fossilizados, não os dinossauros, esses organismos estão lá fossilizados. Então, eles estavam vivos depois dos dinossauros. De novo, eu estou usando o quê? o raciocínio evolucionista. Então, esses organismos que seriam muito mais sensíveis à extinção, eles estavam vivos antes dos dinossauros, com os dinossauros e depois dos dinossauros. Agora, se eles são muito mais sensíveis, por que eles não estão extintos? Percebe o problema? O registro fóssil mostra que a interpretação da extinção dos dinossauros provavelmente está errada. Provavelmente. Então, é bem interessante a gente poder trabalhar essas questões aí. Sim? Adalto, eu fui em um evento hoje lá na Boston University e tinha uma brasileira cientista que eu esqueci o nome dela. mas ela falou que, se não me engano, em 1997, ela foi no jornal do Brasil e tal, porque detectou uma supernova, e há 53,8 milhões de anos-luz. Ou seja, ela basicamente estava dizendo que naquele momento passaram-se 53 milhões de anos desde que aquela estrela explodiu. Daí, fica esquisito, né? Porque o universo tem esse tempo todo e eu queria saber o que você acha disso. Uma das discussões tem sido uma das mais interessantes. Primeiro, a discussão é a seguinte. Será que nós realmente sabemos as distâncias corretamente? essa tem sido a primeira. Porque nós estamos medindo as distâncias por inferência, não diretamente. Você não manda um satélite lá, mede quanto tempo demorou para chegar lá, falar a distância de... Não. Nós estamos usando algumas coisas para avaliar isso. O problema, eu não quero, assim, deixar a coisa muito complicada, mas deixa eu colocar de uma forma bem simples. Imagina um caminhão trucado. Aqui está o cavalinho do caminhão, a parte da frente, aqui a carreta dele. Imagina um policial medindo com o radar a velocidade do caminhão. Se ele apontar na parte da frente e a parte de trás, a medição deveria ser a mesma da velocidade, certo? Porque os dois estão conectados. Ou seja, tanto a parte da frente do caminhão quanto a parte de trás do caminhão estão andando numa mesma velocidade. Nós temos sistemas no espaço que parecem esse caminhão. Tem uma galáxia aqui, tem uma outra galáxia aqui e você vê a conexão entre as duas. Só que essa galáxia está viajando em uma velocidade e a outra em outra velocidade. Mas elas estão conectadas. Se elas estão conectadas, elas não poderiam estar em velocidades diferentes. O que isso significa? Que talvez a nossa interpretação de distância, velocidade, esteja equivocada. Então a gente precisa trabalhar um pouquinho nisso ainda. Tem um trabalho muito interessante que está sendo feito por alguns italianos, pegando especificamente essas chamadas anomalias. Só concluindo rapidinho, que é o seguinte, quantas coisas a gente precisa para provar que algo está errado? Uma. Só essa daí já seria suficiente para a gente falar assim, espera aí, a gente tem que revisar tudo o que nós achamos disso aqui. até o presente momento não foi feito. Eu vou ser bem rápido. Na verdade, a pergunta não é minha, dos adolescentes com as quais eu trabalho. Na verdade, eram cinco questões, mas vou trazer só uma porque tem gente na fila. Mas a questão é bem direta. A questão que os adolescentes trouxeram é é possível ser cristão e darwinista? Essa é uma boa pergunta. Bom, ia fazer essa? Legal. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas o único diploma que Darwin teve na vida dele foi de teologia. Então, só teologia. Darwin nunca teve um outro diploma no ser esse. Ele recebeu outros como o Lula também recebeu, mas isso é outra história. Ou seja, ele não foi formado nessas áreas e tudo mais. Mas ele era uma pessoa muito observadora, muito inteligente. A pergunta com respeito a isso, deixo eu ser bem reto e direto para você. Cientificamente, muitas pessoas falam não tem nenhum problema. Filosoficamente, as pessoas chegam e falam não tem nenhum problema. Eu tecnicamente concordaria com esses dois. Mas a pergunta é outra. Teologicamente. Eu não estou falando agora nem cientificamente nem filosoficamente. Estou perguntando e teologicamente. Vamos fazer uma proposta. Segundo a teoria da evolução, para que vida possa evoluir, vida tem que morrer. Se vida não morre, não existe a luta pela sobrevivência. Então, segundo a teoria da evolução, morte tem que ter existido desde o primeiro organismo. Desde o primeiro. Tá? Aí cria um pequeno probleminha. Qual o problema? Porque se a evolução aconteceu, a morte já estaria no mundo antes do pecado de Adão. Se a morte já estivesse no mundo antes do pecado de Adão, é óbvio que o salário do pecado não poderia ser a morte. Sim? A pergunta é, eu diria que o evolucionismo teísta é o pior dos dois mundos? Evolucionismo teísta é aquela posição que diz que é possível juntar as duas coisas. ou seja, Deus deu o pontapé inicial e a coisa aconteceu do jeito que a evolução propõe. A resposta é sim. Porque o evolucionismo teísta destrói praticamente a proposta naturalista que seja Deus não faz parte do negócio. E destrói também a proposta cristã que diz que o homem é a razão do porquê a morte entrou no mundo. Ou seja, você acaba com evolucionismo e acaba com o criacionismo numa proposta só. Quer dizer, com o criacionismo bíblico, cristianismo. Rapaz, tem um montão de gente ali que está entrando na fila já para perguntas. Vamos lá. Professor, minha pergunta é sobre Eva mitocondrial. Qual foi o efeito desse estudo que teve na vida ciência e qual a validade dele? Para aqueles que não conhecem a Eva mitocondrial, tem um pedacinho da informação genética que todos nós temos que é chamado de DNA mitocondrial. Esse DNA mitocondrial ele é passado de uma geração para outra só pela mulher. Por exemplo, todos nós aqui temos o DNA mitocondrial, mas nós temos apenas o da nossa mãe. O do pai não é passado. Só o da mãe. Na década de 80, finalzinho da década de 70, comecinho da década de 80, a doutora Rebeca Elly Khan, ela fez uma publicação científica muito interessante. Ela estudou o DNA mitocondrial de 147 pessoas do nosso planeta. Eram amostras. Isso de grupos étnicos que não tinham consanguinidade nenhuma. Ou seja, não era primo, não era nada. Você pega aborígene lá da Austrália, pigmeula na África, você pega, sei lá, os índios lá do Brasil, índios aqui nos Estados Unidos, esquimose, pega esse povo todo. 147 amostras de DNA mitocondrial que claramente não havia nenhuma conexão. Ao compará-los, ela percebeu que esses 147 DNAs amostras eram praticamente idênticas. O que ela descobriu que foi muito interessante é que todos os seres humanos sem dúvida vieram de uma única e mesma mulher. então isso é algo que está bem estabelecido. Inclusive, o nome do estudo, se você procurar por aí, é Eva mitocondrial or mitocondrial eve. Pode pesquisar se vai encontrar isso aí. E tem alguns estudos mostrando que haveriam três vertentes dessa Eva mitocondrial. que é muito legal isso aí. Não dá para a gente deixar quietinho, né? Porque tem três vertentes. Na Arca de Noé, que é um negócio que ninguém acredita, afinal de contas, né? Lembra que os três filhos de Noé teriam o DNA mitocondrial de quem? Da mãe. Só que eles eram casados, não eram? As três não tinham o DNA mitocondrial exatamente igual o DNA da mãe deles. Será que não dariam três grupos distintos que a gente tem descoberto hoje? É bem legal quando a gente vai somando, colocando os pingos nos rios, assim. Então é uma coisa, assim, bem interessante. O estudo é válido. O pessoal tem trabalhado em cima disso. Tanto é que agora a discussão toda é mais ou menos quando essa Eva mitocondrial teria vivido. As descobertas científicas têm flutuado bastante. Amanhã vou citar um pouquinho. Foi descoberto um fóssil de Homo sapiens com praticamente 300 mil anos. Isso é coisa bem recente agora. Então tem um monte de outros elos intermediários aí de seres humanos que vão ter que ser jogados fora. Porque o ser humano como nós, o sapiens já estava lá atrás muito antes de todo esse pessoal. O Abelis e alguns outros que vêm pelo meio do caminho. É muito interessante a coisa. Eva mitocondrial. Vale a pena estudar. Agora o que eu acho fascinante é ter que achar quem é o Adão Y, né? Tem que ter um Adão Y. Tem pergunta aí? Vai lá. Pode ser? Se você fosse cientista e cristão e alguém te perguntasse para você como o mundo foi criado, você falaria o Big Bang ou como a Bíblia fala? Se a pergunta fosse do ponto de vista científico, eu iria dizer o seguinte. O universo foi criado porque a evidência científica diz que ele foi criado e não foi o Big Bang. A pergunta é por que não foi o Big Bang? Porque nós descobrimos aquela lei da termodinâmica que diz que se deixado por conta própria, let things go by themselves, elas vão melhorar ou piorar? Are they gonna get better or worse? Worse. That's what the law says. Ou seja, à medida que o tempo passa vai piorando. Se o universo ainda tem alguma coisa, está mais ou menos bonzinho, é porque no passado, in the past, it was better or worse? Better. And furthermore, even better? Yes. And further, furthermore, just perfect? Wow. Ok? Então lá no passado ele teria que ser perfeito. Bom, na escola eu vi um vídeo falando sobre a criação do mundo e numa dessas falaram que depois da Terra ter toda a sua água e tudo separado e tal, começou a uma uma neve nela, começou a nevar, começou a congelar tudo. Eu quero saber se você concorda com isso, se você já ouviu falar e se sim, como que isso aconteceu? Foi uma molécula? Foi... como que isso aconteceu? Isso está relacionado muito com o que eles chamam de glaciação, ou seja, da era glacial. A terminologia que eu gosto bastante de usar era a do gelo, que tem tudo a ver com filminho, só acontece em filme, isso não acontece no... Deixa eu colocar da seguinte forma, eu vou usar física, mas de uma forma bem, bem simples para a gente. Imagina a superfície do planeta Terra, tá? A Terra é redonda, eu sei que tem gente que acredita na Terra plana, mas eles vão para o inferno. A Terra é redonda. Já fui reto e direto, né? Se você acredita que a Terra é plana, arrependa-se. Ou seja, a Terra é redonda, tá aqui. Imagina que um pouquinho da superfície da Terra começa a esfriar e por alguma razão, tá? Então, o gelo vai se formando, tá? Nessa superfície. O que vai acontecer? A luz do Sol batendo nessas superfícies, que é gelo, ela vai ser refletida. Isso fará com que a atmosfera fique mais fria. A atmosfera ficando mais fria, mais gelo vai se formar. Mais gelo se formando, mais luz solar será refletida. Mais luz solar refletida, mais fria vai ficar a nossa atmosfera. Mais fria fica na atmosfera, mais gelo vai se formar. Vai chegar uma hora que a Terra vai ser um bolão de gelo. A pergunta é como reverter o processo. Não faço a menor ideia, nem eu. Ou seja, se a Terra começasse um processo como esse de glaciação, ela seria uma bola de gelo hoje. O pessoal fala, mas e vulcão? Vulcão pior ainda, porque ele joga bastante cinza na atmosfera e impede mais entrada de ar do solar ainda. Então, o nosso probleminha ali não tem ideia de resolver, essa ideia é piorar. Ok. Ok, so, I don't understand portugues, I'm sorry. No problem, let's do it. Ok, so, I wanted to know your opinion about comparative anatomy and about the anatomy within creatures. So, there's like an evolutionary scale where the fish are less evolved and then it goes up to the human or whatnot. But what's interesting is that within the actual animals, everything that's supposed to be prehistoric is arguably simpler, like the acute jaw angle in the shark and then a variety of teeth and the shark is also all the same and the amount of nodules in the bones are also seemingly less than, and then when you go up the scale to like a human, we have a square jaw angle which is supposedly more complex and then we have a lot of variety in teeth which again is more complex and then the amount of nodules and everything in our spine is more complex. So, it seems like it follows within the anatomy their idea of evolution. I want to know your thoughts on that. That's a good question by the way. I'm going to answer in English later on if you want I can do it in Portuguese. When we study anatomy we are talking about similarities. The question is similarity do they really mean ancestrality something from the past? That's the first question that needs to be answered. Okay? Because there are similarities they have nothing to do with something in the past. Absolutely nothing. The main problem that we are seeing more and more is the number of fossils that we are discovering dated back from like a hundred million years ago two hundred million years ago four hundred million years ago six hundred million years ago I mean we are finding life forms that they have exactly the same thing as what's so called the today's life forms. For instance the little bone that I just mentioned in the wing of a bird I don't know how to say it in English I think it's alelo whatever it's a little bone has little feathers I mean you have the whole wing here there's a little piece of the bone that's fused with the rest of the whole thing that they say that that's our thumb in the bird's wings this little thing has some feathers there that helps the bird actually to move back and forth I think that I have it here let me I'll do it tomorrow time wise yeah I want to use the time well what happened is this this idea of similarities you can interpret in the way you want it the problem that we have is not specifically the similarity but which kind of genetic information would be needed in order to go from form and function A to form and function B up to now all the studies in genetics they tell us that form and function A it's impossible to produce form and function B even though they are similar the point is for evolutionists is to prove how form and function I mean genetic material which produces form and function for organism A would have evolved in a such way that would produce new forms and new functions mean new organs in organism B whatever time later on similarities are real what they mean is the problem are you talking about ancestry or descendants or not this is something that we have to have we have to develop a better methodology in order to interpret correctly so far the way it has been interpreted is more like in the evolutionist or in the evolutionary type of world view and put this way it's pretty much like this has to be related to this why it has to be related what's the reason why well because they are connected for instance whales okay and antelopes according to evolution they are connected I mean that doesn't make sense which kind of genetic information produces antelopes and which kind of genetic information produces whales they even say well whales has two little bones back there which are vestigial organs they have no function they do have a function it has been published not too long ago so they are not vestigial whatever the interpretation has been the problem so we do need to have a better methodology in order to be able to interpret correctly listen by the way I'm not saying that there is no variation as things go on and on and all I'm not talking about fixism okay well cats this cat here will be always this cat and so on what I'm saying is that there is a possibility of variation but this possibility of a variation is limited just to finish and give the basic idea how can we test that creationists they say that the ability or capability of producing variation every single life form is limited evolution has to be unlimited let's test see what happens if it is limited we're right if it is unlimited we're wrong and evolutionists are right ok ok I have many other questions but we need to finish I want to invite here the presbítero Marcos to pass here to and make a oration and we finish tomorrow tomorrow I have understood that the adult will be in the school dominical in the church and in the cult here with us in the cult of the adoration will be going to word here with us ok let's 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 querido pai nós te louvamos por estarmos aqui aprendendo mais um pouquinho do tão grande que o senhor é e a gente fica imaginando que nós não conseguimos imaginar o amor que o senhor tem por nós e conseguimos ver aqui um pouquinho da grandeza do universo que o senhor criou e sabemos ó pai que teu amor é muito maior que isso obrigado pelo teu filho Jesus obrigado pai pelo teu amor a gente peço que o senhor use o adalto para ser um ministro seu aonde ele estiver e que o senhor use cada um de nós também aonde nós estiver nas nossas profissões as nossas habilidades para proclamar que o senhor é Deus e o senhor é soberano sobre tudo em nome de Jesus amém obrigado por a presença de todos que nos acompanharam aqui presente através das redes sociais Deus abençoe a todos um abraço